Eu sou Rosalind Moreira e serei a moderadora dessa videoconferência com Patrícia Rara e Marcela Molan, que estão captando no e-mail as suas perguntas e considerações. Além disso, nós temos também a equipe de saúde das mulheres e saúde da criança, participando da criança e aleitamento materno, participando conosco dessa seleção de perguntas e considerações. Renata Oliveira e Janaína Menezes estão responsáveis pela transmissão, junto com a equipe aqui do Datacolite. Nós cinco compomos o Grupo Técnico de Vigilância de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da Secretaria de Vigilância em Saúde desse Ministério. Essa webinar é uma resposta aos profissionais de saúde por atualizações no conhecimento a respeito da doença toxoplasmosa. Assim, o objetivo dela é apresentar essas atualizações e as recomendações do Ministério da Saúde a respeito disso. E também não há fortalecimento, como o próprio título fala, sem parcerias, sem um trabalho coletivo. Nós agradecemos a parceria entre a SBS e a Coordenação de Saúde das Mulheres, de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, da Secretaria de Atenção Primária e Saúde, que são também organizadoras desse evento conosco. Nesse momento, nós convidamos o diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis da SBS, doutor Laurício Cruz, para nos dar as boas-vindas. Em seguida, virá o doutor Antônio Rodrigues Braga Neto, que é diretor do Departamento de Ações Programáticas da SAS. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero desejar um excelente webinar para todos. com o tema calçoplasmosa, a gente percebe que precisa realmente de muita discussão com vários atores, com vários órgãos de importância, a grande maioria deles profissionais e pesquisadores. desde o início, eu tenho conversado bastante com o Marcelo Moada, que é o coordenador da Coordenação Geral de Zoonoses e Doença Vitorial, e nós precisamos cada vez mais intensificar, intensificar, porque o trabalho toda a vida já existiu, mas intensificar melhorias em diversos agravos e doenças, no sentido de melhorias nos programas propriamente ditos. E essa missão nós temos recebido do próprio secretário, a própria secretaria aqui, constituída de cinco grandes departamentos, e o nosso, que é o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, é uma infinidade, vai desde essa outra coordenação que nós conversamos, ao Programa Nacional de Imunização e às Arboviroses. Mas voltado especificamente nesse webinar, eu desejo a todos um excelente trabalho, uma excelente participação, o departamento, por meio da coordenação, por meio também dos funcionais do GT aqui constituído, vai estar sempre aberto para desenvolver trabalho, trabalho, pesquisa, pesquisa, inovações, e por aí vai. Essa é a nossa... Não é só a intenção no sentido de falar, mas eu acredito que tanto os colegas nossos do GT quanto o próprio coordenador percebem que a nossa... Verdadeiramente, dentro de um planejamento, dentro do orçamento que temos, fazer aí uma proposta de trabalho, um desenho de trabalho de intensificar isso por esses anos de vindo. Então, é nesse sentido que eu quero desejar a todos um excelente webinar e informar que nós estamos à disposição para qualquer questionamento. Se eu não souber, o Marcelo vai saber, se não a Rosa ou outros colegas. Vamos compartilhar saberes, que, sobretudo na saúde, ninguém tem o domínio do conhecimento. São todos os atores, todos os profissionais juntos que entregam o SUS para o usuário, ou seja, para as pessoas. Para isso, nós estamos aqui. Está bom? Muito obrigado. Eu vou estar no canto aqui ouvindo o máximo que eu puder. Obrigada, doutor. Deixa eu vender aqui a conexão de Janine. Janine, doutor Braga, ele está conectado? Eu conheci ele. Rosa, ele está conectando. Está certo. Então, peço a audiência, eu que aguardo só um instante enquanto nós concluímos a conexão do doutor Braga. Aqui nós temos presente na nossa sala representantes da saúde da mulher, representante da saúde da criança, doutora Janine, que é coordenadora da saúde da criança e aleitamento materno, também tem trabalhado em parceria conosco, uma parceria bem intensa. E é um prazer ter vocês conosco aqui, participando desde o começo dessa organização, dessa webinar. foi uma janela de oportunidade que apareceu e todas nós abraçamos com muito empenho. Isso aqui já foi a abertura, né, da webinar que eu conversei com vocês e essas são as nossas palestrantes. Hoje nós teremos a presença de doutora Lilian Bahia Oliveira, que é bióloga, doutora em bioquímica e imunologia, professora de parasitologia da UFRJ em Macaé e presidente da Rede Brasileira em pesquisa e toxoplasmosa. Temos também doutora Silvana Quintana, que é médica ginecologista obstetra, professora associada... Desculpa, está dando o microfone aqui. Professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Membro da Comissão Nacional... Coordenadora Científica de Obstetrícia da SOGESP, que é a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Membro da Comissão Nacional Especializada em Trato Genital Inferior da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Teremos também a doutora Eleonor Gastal Lago, que é médica pediatra, doutora em pediatria e saúde da criança, professora titular aposentada da PUC do Rio Grande do Sul, primeira secretária da Rede Brasileira de Pesquisa em Toxoplasmosa. Também a doutora Glaucia Manzan Queiroz do Andrado, médica pediatra, doutora em saúde da criança e do adolescente, professora aposentada de pediatria da UFMJ, pesquisadora associada ao NUPAD, da Universidade Federal de Minas Gerais, e vice-presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Toxoplasmosa. E o doutor Itaumato Teodorico Navarro, que é médico veterinário da Universidade do Estado de Londrina, especialista em saúde pública pela Secretaria do Estado de Saúde do Paraná, mestre em ciência de alimento pela UEL, doutor em epidemiologia e zoonoses da USP, São Paulo, e pós-doutor em Washington State University dos Estados Unidos, pesquisador 1 do CNPT. Nós gostaríamos que vocês, nossa audiência, se sentissem representados pelos nossos palestrantes. Todos eles são profissionais de saúde comprometidos com a experiência nacional e internacional de décadas com a doença, com a vigilância e com o cuidado, a atenção, a gestante e o bebê, além de serem também colaboradores do Ministério da Saúde. Nós temos o hábito de chamá-los de juntas. E a junta, você não consegue mover o braço se você não tiver uma articulação, mas você não vê essa articulação. Assim também são os nossos colaboradores, que trabalham de dia a dia, que a gente não consegue ver como vocês que estão nos municípios, que acham que não são vistos, mas que sem vocês o serviço não acontece. O cuidado à mamãe e à gestante não vai acontecer. Então, agora, Janine, doutor Antônio Braga, eu estou vendo que ele está presente, eu passo a palavra a ele e logo em seguida eu faço uma breve apresentação e a doutora Lilian Bahia começará com sua aula. Doutor Antônio Braga, por favor, fique à vontade. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, escutamos. Muito bom. É meu momento de fala? Sim. Que maravilha. Fique à vontade. Então, peço desculpas aí pela entrada intempestiva, mas gostaria de saudar a todas e todos presentes, em especial as nossas mulheres, o nosso outubro rosa, saudar a sociedade civil organizada aqui presente, em nome das universidades, a professora Silvana Quintana, que tão gentilmente, a nosso convite, aceitou participar dessas discussões, dizer que, poder me apresentar, meu nome é Antônio Braga, eu sou diretor do Departamento de Ações Programadas e Estratégias do Ministério da Saúde, que tem em sua composição a coordenação de saúde das crianças e das mulheres, portanto, um público alvo importante para as questões ligadas à toxoplasmose, em especial à toxoplasmose na gravidez, à toxoplasmose congênito. Acho importante que as nossas discussões, elas possam trazer uma qualificação das ações de vigilância do pré-natal, como é que nós vamos fazer o nosso rastreio das pacientes suscetíveis do pré-natal, se vamos continuar fazendo rastreios trimestrais, se vamos passar a fazer rastreios mensais, se vamos parar de fazer o rastreamento, porque a gente não acredita que o tratamento funciona, então, ao mesmo tempo, se vamos tratar essas pacientes, temos que ter espiramicina, não adianta a gente falar que trata-se com espiramicina e não tem espiramicina nas nossas maternidades, na nossa atenção primária, para tratar nossas pacientes, enfim, acho que esse fórum, ele é potente para poder trazer as principais questões que estão aí na cabeça dos nossos gestores e no dia a dia dos nossos profissionais. Eu me sinto bastante honrado de estar aqui, acho que rastreio e tratamento são questões que merecem ser revisitadas, de modo que eu tenho bastante expectativa que esse encontro há de ser proveitoso e que encaminhamentos potentes possam ser feitos a partir daí. Queria colocar o nosso departamento à disposição e dizer que o cuidado que nós devemos ter, as nossas mulheres, as nossas crianças, da nossa pátria amada Brasil, devem ser baseados na melhor evidência científica e cabe ao nosso Ministério da Saúde, como meta constitucional, garantir a saúde e cidadania às nossas gestantes, em especial, e aos brasileirinhos que delas vão nascer. Muito obrigado, um ótimo encontro para todos. Obrigada, doutor Braga, será um prazer que vocês puderem, se eu puder permanecer conosco. Nesse momento, eu passo o microfone para a doutora Lilian Bahia para compartilhar sua apresentação. Doutora Lilian, estou marcando os minutos. Quando faltarem cinco minutos para o término do prazo que foi acordado entre os palestrantes, eu passo um sinal para você, tá bom? Consegui. Olá. Consegui aqui. Consegui ativar. Estão ouvindo bem? Sim. Desculpa, pessoal. Essa coisa da tecnologia, às vezes eu me embanano aqui. Boa tarde a todos e todas. É um prazer. E eu quero agradecer essa oportunidade por estar aqui. e nós vamos falar um pouco sobre os aspectos gerais da toxoplasmose nessa aula. Eu selecionei aqui alguns tópicos bastante abrangentes para a gente conseguir cumprir o objetivo de prover uma visão panorâmica sobre a toxoplasmose. e esse parasita fascinante que é o toxoplasma gondi do ponto de vista da sua capacidade de se transmitir aos seus hospedeiros. É um parasita que nos instiga a estudá-lo porque ele realmente é um campeão na questão da competência parasitária. A toxoplasmose amazonose que afeta um terço da população humana mundial. Por aí esse grande contingente de pessoas atingidas a gente já consegue vislumbrar essa competência parasitária. Em tese o toxoplasma gondi é capaz de infectar todas as espécies de animais homeotérmicos e é uma doença extremamente importante para o setor agropecuário também. O toxoplasma gondi é um protozoal parasita intracelular obrigatório então ele precisa de estar dentro da célula para ele sobreviver. Capaz de infectar todos os tipos de células nucleadas atravessar barreiras biológicas e ele se apresenta em três formas de vidas as quais são capazes de causar infecção em humanos e animais. São elas as formas taquizoítas bradizoítas e esporozoítas nós vamos falar dela ao longo dessa apresentação dessas três formas e a gente vai repetir para que fique bastante claro que as três têm a mesma competência para causar o parasitismo. A toxoplasmose então é uma doença multifatorial e as suas manifestações clínicas resultam da conjunção de diversos fatores. São fatores individuais vinculados ao hospedeiro que podem estar relacionados à idade à condição nutricional imunológica ao próprio parasito o que diz respeito à sua virulência e às linhagens associadas à variabilidade genética desse parasito as questões culturais vinculadas a hábitos alimentares e higiene as questões socioambientais vinculadas ao grau de exposição dos hospedeiros ao parasito e as questões climáticas de sobrevivência do parasito que na forma de esporozoíto dentro do ocisto permanece viável dependendo das condições de umidade e temperatura por muito tempo às vezes até mais de ano mais de 500 dias com a capacidade infectiva. A gente tem uma noção aqui do tamanho do problema brasileiro quando a gente fala sobre a questão da toxoplasmose comparando o Brasil e alguns países da América do Sul com aqueles que vivem no hemisfério norte de uma maneira geral. Então aqui nós temos a grande diversidade genética do parasito no Brasil e na América do Sul sobretudo no Brasil em comparação com poucas linhagens geneticamente diferentes entre si que estão no ambiente nos Estados Unidos e que infectam as pessoas e os animais de lá. Isso vai impactar no quanto a doença para nós pode ser mais complicada porque diante dessa grande variabilidade genética a gente pode ter cepas muito virulentas e é o que realmente acontece. Esses parasitas eles atravessam as barreiras biológicas se alojam em vários tecidos podendo causar alterações irreversíveis e então a idade e a condição nutricional imunológica dos pacientes vai ser um fator importante nesse processo a virulência das linhagens como eu falei o grau de exposição do hospedeiro a primeira barreira que é atravessada a barreira intestinal assim que a gente ingere uma das três formas ou taxoíta ou bradizoíta ou esporozoíta dentro do orcisto e aí depois esses parasitas podem se espalhar se por exemplo se tratar de uma mulher grávida ele pode atravessar a barreira placentária atingir o feto pode atravessar a barreira hematocefálica atingir o cérebro da mesma maneira pode haver a penetração pela retina e aí atingir a retina e causar problemas oculares a toxoplasmose em humanos ela pode ser adquirida na pessoa imunocompetente na pessoa imunocomprometida e no caso a gestante pode estar numa condição de imunocompetência ou de imunocomprometimento e uma vez infectada quando ocorre a infecção do feto durante a gestação a gente vai ter a forma congênita da toxoplasmose daquele neném com relação aos sinais e sintomas o que acontece para que a gente possa ver as manifestações na fase aguda ou de reativação na fase crônica então nós temos a multiplicação dos taquizoítas com destruição celular os taquizoítas é uma dessas formas de vida é a que por exemplo atravessa a placenta e que atravessa as barreiras biológicas é essa forma de multiplicação rápida essa multiplicação destruição celular pode provocar uma reação inflamatória focos de necrose se estamos na fase aguda a gente vai ver alguns eu selecionei aqui alguns sintomas importantes linfadenite prostação pneumonia retinocoroidite febre encefalite pode ocorrer aborto na fase crônica a retinocoroidite também persiste porque a destruição em diferentes graus dessa retina com a multiplicação do parasito surdez distúrbios de humor no caso o estudo da depressão e esquizofrenia vinculada à toxoplasmose vem ganhando força nos últimos anos prejuízos na capacidade cognitiva provavelmente o professor Itamar vai falar sobre um caso do surto no sul em que isso está bastante patente bastante claro em humanos o período de incubação pode variar de acordo com a forma de vida do parasito daquelas três formas que a gente falou e os estudos em surtos nos dão uma certa pista com relação a esse período então pode ser de 10 a 23 dias depois da injeção de cistos tecidoais que estão presentes na carne por exemplo e de 5 a 20 dias após a ingestão de ocistos que estão no ambiente a gente vai voltar a falar sobre essas três formas de infecção pode haver também reativação recidivas e reinfecções da toxoplasmose algumas manifestações clínicas a gente selecionou aqui uma figura para vocês verem é muito comum na fase aguda a linfadenite cervical retinocoroidite cerca de 10% da população que é soropositiva para a toxoplasmose pode apresentar essa forma de manifestação clínica a toxoplasmose congênita na maioria dos casos acima de 90% dos recém-nascidos eles podem se apresentar normais ao exame físico porém o exame mais aprofundado ele vai mostrar alterações neurológicas calcificações cerebrais e retinocoroidite também esse o histórico os marcos históricos desse parasito ele tem umas questões bastante interessantes e a presença do Brasil aí muito positiva ao longo da história da toxoplasmose e da descoberta do parasito toxoplasma gondi então em 1908 ele foi concomitantemente praticamente descrito no Brasil por um italiano em São Paulo o esplendor e um médico que o descreveu em coelho na Tunísia por Nicole Mansot que descreveram no roedor ectenodactylus gondi que deu o nome à espécie toxoplasma gondi já em 1927 o Margarino Torres no Rio de Janeiro ele descreveu o primeiro caso associado à toxoplasmose congênita embora na literatura internacional não tenha esse fato não venha a ser muito citado mas a gente pesquisando sobre a história da toxoplasmose vê que na verdade não foi Wolf e colaboradores em 1939 foi um brasileiro que é o Margarino Torres em 1927 que no Rio de Janeiro descreveu a forma congênita da toxoplasmose então nós temos aí um período grande de tempo entre a descoberta do parasito e a descoberta da doença que ele causava no final da década de 20 depois no final da década de 30 década de 40 com a presença dos trabalhos também de Sabin Sabin Feldman Sabin enfim então muitos anos depois é que a gente vê depois do parasito descrito é que a doença que ele causa é também então descrita e reconhecida o diagnóstico sorológico em 1948 proposto por Sabin Feldman que é o DITeste é o padrão ouro até hoje para a sorologia da toxoplasmose então ele proporcionou muitos anos depois 40 anos depois da descoberta do parasito ele proporcionou estudos epidemiológicos sem o teste sorológico a gente não tinha capacidade de entender qual era a importância epidemiológica dessa doença porque não tinha como você avaliar em grandes contingentes populacionais já o ciclo de vida na década de 70 ele foi descrito por também dois grupos de pesquisadores na Inglaterra e nos Estados Unidos e onde eles descreveram que os felinos são os pedestros definitivos a única classe de animal de animais onde ocorre a reprodução sexuada do parasito e eles vão excretar nas fezes os ocistos que eles quando excretam excretam não esporulados ou seja não infectivo e eles contaminam o ambiente onde eles se tornarão infectivos a depender da temperatura da umidade e da pressão de oxigênio o professor Itamar vai falar dos métodos de laboratório para a detecção do parasita que então só para situar mesmo que a proposta nossa é fazer uma visão panorâmica então nós temos métodos parasitológicos e moleculares que vão identificar a presença do parasito pelo DNA ou pela própria cultivo do parasito e a visualização dele em microscopia o método dos imunológicos onde a gente vai avaliar os anticorpos no soro ou em saliva o dieteste como eu falei o padrão ouro o teste de ELISA convencional de avidez o teste de avidez foi proposto por um brasileiro também e agora depois ele praticamente passou os direitos para as grandes multinacionais que ficaram milionárias com esse teste de avidez não sou um brasileiro que desenvolveu esse teste hoje a gente já consegue identificar antígenos de ossícios e por aí a gente vê a origem da infecção se ela foi por por cícios tecidoais ou por ingestão de ossícios do meio ambiente imunofluorescência esses antígenos recombinantes é o TGRP o CCP5A que são muito importantes nos surtos e determinam ajuda a determinar a origem da infecção que está causando o surto a prevalência da toxoplasmose mundial aqui esse mapa mundi em cinza a gente desconhece a prevalência e de vermelho escuro até verde a gente vai gradativamente diminuindo a prevalência os valores da prevalência nas populações e nós aqui no Brasil estamos situados entre as nações que tem a maior prevalência mundial com relação a biologia do parasita eu chamo atenção para vocês porque é aqui que entra a questão mais importante que a gente tem que lidar com toxoplasma principalmente nós biólogos que gostamos da pesquisa no laboratório temos que prestar bastante atenção aí com relação a o quão esperto esperta é essa espécie né e na minha avaliação é a espécie mais bem adaptada enquanto parasita do filopo complexa né o filopo complexa reúne aqueles parasitas que tem um complexo apical em alguns estágios do seu ciclo de vida ele é primo por exemplo do plasmódio dos coxídeos intestinais né mas ele dá de muitos a mais assim em termos de de adaptação à vida parasitária então aqui em detalhe a gente tem é em desenho né o protozoar o esquema dele mostrando o complexo apical com as estruturas que estão nesse complexo e todas as estruturas que um protozoário tem né aqui na microscopia eletrônica o mesmo detalhe né e aqui o detalhe do complexo apical propriamente dito então ele tem uma função estrutural de motilidade com o conóide que é responsável pelo movimento circular que são importantes na penetração do parasito na célula né com róptrias micronemas grânulos densos que são importantes no processo de invasão da célula e escape da morte intracelular do parasito que ele consegue escapar né pelo vacúolo parasitóforo e não morrer dentro das células que isso poderia acontecer quando ele fizesse o processo de invasão mais uma vez aqui eu chamo atenção para essa questão das três formas de vidas do parasito que elas são muito importantes para a gente entender a sua transmissão né então vamos ver aqui um pouquinho com mais detalhe essas três formas são os esporozoítos que estão dentro de ossistos e ele é a forma infectante no meio ambiente altamente resistente a desinfectantes químicos presentes em água solo alimentos crus podem permanecer viáveis por mais de 500 dias nesse ambiente dependendo das condições em que ele estiver temos os taquizoítos que são as formas de multiplicação rápida e capazes de atravessar as barreiras biológicas que a gente falou ela vai estar presente na fase aguda essa forma ela é infectante pela via transplacentária então por meio da passagem de taquizoítos que o neném se torna infectado e os bradizoítos que são as formas que são de multiplicação lenta são características da fase crônica é uma forma infectante também alojada em músculo esquelético cardíaco tecido nervoso o que é interessante de vocês saberem é que todas essas três formas tanto o esporozoíto o taquizoíto quanto o bradizoíto ele tem essa forma estruturada do complexo apical e por isso ele tem competência parasitária ou seja ele é capaz de invadir a célula e estabelecer o parasitismo então o ciclo de vida do toxoplasma é um ciclo que a gente chama heteroxênico porque ele tem um hospedeiro definitivo que é o do grupo dos felídeos onde ocorre a reprodução sexuada por gametogonia e a sexuada também acontece no hospedeiro definitivo por esquizogonia isso acontece no intestino no epitélio intestinal dos felídeos dos gatos domésticos principalmente que são os responsáveis pela contaminação ambiental principalmente nos centros urbanos e o hospedeiro intermediário que são mamíferos outros mamíferos aves e nós aqui também onde acontece a reprodução assexuada pelo processo de esquizogonia também isso vai acontecer em linfonodos e em outros tecidos é importante a gente chamar atenção para um grupo de hospedeiros que a gente chama de paratênico que são insetos crustáceos moluscos vermes porque eles albergam o parasito com uma viabilidade por um tempo e eles podem veicular a infecção então por exemplo é possível você pegar toxoplasmose comendo costra crua porque são biofrutadores porque vai conter ali os cistos e eles são se eles estiverem explorados vai estar infectivo e você pode pegar toxoplasmose comendo o ostra porque se ele tiver ela não não estabelece o parasitismo na ostra mas a ostra é capaz de conservar ele é capaz de sobreviver na ostra melhor dizendo e aí se tiver nesse período em que ele estiver vivo ainda ele é capaz de causar infecção o ciclo de vida do toxoplasma então ele depende de um hospedeiro definitivo onde vai acontecer a fase intestinal de modificação sexuada que está esse slide nos mostra a dinâmica disso então um gatinho que está infectado principalmente um gatinho jovem ele vai ter os cistos nas fezes e ele vai soltar esses os cistos no meio ambiente vai ocorrer a esporulação no meio ambiente então ele vai ele sai assim e aí ele esporula forma os esporozoítos então tem oito esporozoítos dentro de um osso de cada oscisto então um oscisto é só é apenas é capaz de causar infecção em um hospedeiro né então aí está a eficiência desse do parasitismo desse parasito então ele pode infectar um hospedeiro intermediário vai ter a fase intestinal multiplicação extra intestinal desculpa a multiplicação assexuada os cistos então um outro gatinho né fazendo parasitismo nesse desses desculpa fazendo a predação desses ou aqui no caso um camundongo ou um passarinho né ele vai ficar infectado e aí a gente mantém a circulação é do toxoplasma no ambiente o conhecimento do ciclo de vida das formas de transmissão são importantes porque a gente a partir desse conhecimento a gente vai estabelecer medidas de prevenção primária né e a gente pode estar diante de uma situação de transmissão contínua endêmica que isso pode variar de região para região ou em situações de surto que é uma situação epidêmica que pode se dar em um local onde praticamente não havia transmissão contínua ou em lugares que já havia em que a gente tem um nível maior de transmissão do que aquela que era ali estabelecida em verde aqui nós temos então as situações em que a infecção é transmitida por meio de ocistos né em rosa cistos tecidoais e em vermelho taquizoito então a gente está aqui observando o ser humano né que pode pegar pela ingestão ou contato com o solo com água verduras vegetais fezes de gato em caixinha de areia que já deu tempo de haver a esporulação desse ocisto comendo carne crua transplante de órgãos transfusão sanguínea e uma vez que essa mamãe adquiriu essa infecção durante a gestação ou que ela se reinfectou pela diversidade genética de parasitas que a gente tem a gente sabe que isso pode acontecer já tem casos relatados na literatura então ela pode infectar ou se reinfectar e transmitir por meio do taquizoito pela passagem placentária ao seu bebê então aqui a gente pergunta o seguinte qual é no processo de transmissão qual que é o mais importante a carne os vegetais a água né eis a questão isso vai depender de cada situação em que a gente vai ter que estudar o que é importante ali naquele contexto né então a gente tem que conhecer o processo onde a gente estiver estudando para a gente estabelecer medidas de prevenção primárias que sejam eficazes eu resolvi fazer aqui uma brincadeira com você sobre mito ou verdade né porque a gente sempre é ouve né situações de erros com relação a situação de transmissão por cães e pompos né então aqui eu pergunto para vocês cães e pompos eliminam o cício no toxoplasma né então ambos podem apresentar cícios com bradizoídos o toxoplasma no tecido carne e no caso os cães podem trazer o cício no pelo então aquelas pessoas que gostam muito de ficar cheirando beijando cachorro e tal né esse bichinho cachorrinho não é tão limpinho como o gato né e ele pode pegar mas então cães e pombos eliminam o cício do toxoplasma do toxoplasma gonde mito ou verdade mito não transmitem é só o gatinho que faz isso né são só os felinos e a transmissão do tegonde com relação ao simples contato com o gato consiste em risco de se adquirir infecção pelo tegonde os veterinários adoram que eu falo isso olha um animal gatinho é um animal asseado que não fica com as fezes no pelo ou se isso não são eliminados e esporulados lembram que eu falei para vocês eles não são infectantes ele vai demorar de dois a três dias né para se tornar infectante e como ele é um bichinho que se lambe todo é asseadinho limpinho no pelo é muito pouco provável que ele vá com contato apenas transmitir a doença aqui a gente tem um conflito entre as pediatras que ficam não não pode e os veterinários não gente não é bem assim né então aqui eu acho que tomara que eu não tome o puxão de orelha aí da Eleonor e nem da Glaucia mas eu acho que o que o professor Itamar vai me dar um abraço aí é mito né então isso é realmente um mito e não é bem assim né é preferível tomar mais cuidado com o cachorrinho bom com relação ao controle não é trivial o controle dessa doença mas ele é extremamente necessário porque a apitoxoplasmose é uma doença passiva de prevenção né então é preciso que a gente tenha um programa visando a profilaxia estabelecer o diagnóstico situacional a determinação dos fatores de risco o estabelecimento de execução e execução de medidas promover educação sanitária e estabelecer uma vigilância epidemiológica atuante com relação a estratégia de controle da toxoplasmose congênita e humana a gente tem três níveis né de prevenção a primária que fala sobre a educação para prevenção da infecção é necessário instruir essas mães né e as mulheres de maneira geral sobretudo a prevenção secundária extremamente importante porque ela trata gestante infectada a terciária tratamento do recém-nascido isso a gente vai ver também nas próximas apresentações a toxoplasmose adquirida na gestação e congênita ela passou a ser uma doença de notificação obrigatória e recentemente houve vai foi aprovada a triagem neonatal né no teste do pezinho que são bastante são políticas públicas assim extremamente importantes para a gente lidar com essa doença de maneira eficaz né e aqui eu tenho uma grata satisfação de dizer que a gente trabalhou de maneira integrada entre juntando né as nossas competências pela rede brasileira de pesquisa em toxoplasmose que eu vou falar no último no meu último slide de uma maneira integrada né como o Ministério da Saúde então para falar sobre controle de infecção por ossisto a gente tem que estar atento com relação a biologia dele né então é necessário estabelecer a limpeza diária das caixas de areia porque para não dar tempo desse ossisto eclodir né e ficar infectivo né maturar alimentação dos gatos deve ser com ração e carne bem cozidas doutora a senhora tem mais 5 minutos obrigada eu já estou terminando Rosa o cuidado na manipulação da terra também deve estar presente né usar luva lavar as mãos não se pode lavar verduras de qualquer jeito né colocar simplesmente passar uma água numa cabeça de alface por exemplo que está sendo mostrado aqui assim a gente tem que ter a noção de que isso não vai ser resolvido esses descontaminantes de cloro não eliminam o ossisto então a gente tem que eliminar por lavagem e remoção mesmo física né então é lavar folha por folha debaixo da torneira e a água limpa e filtrada né é importante ter o controle de mosca e barata que são os pedidos paratênicos desinfecção do ossisto com água fervente calor seco proteger caixa de areia na recriação infantil né as carnes aqui no caso a prevenção por cistos ou taxoíticos elas devem ser bem cozidas né congelamento da carne a menos 18 por 7 dias embutidos bem cozidos ou salgados 2,5% de sal 48 horas o leite de cabra sobretudo todos os leites mas sobretudo de cabra deve ser fervido ou pasteurizado e aqui nós temos o fluxo de transmissão com resumo mostrando em verde todas as possibilidades que a gente tem de transmissão pelo ossisto né que está no meio ambiente que está contaminando a água ou solo né então aqui verde ossisto bradizoíto rosa e vermelho taquizoíto então nós humanos estamos no topo da cadeia de fluxo de transmissão da toxoplasmose né e com isso a gente encerra aqui essa visão panorâmica eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Secretaria de Vigilância e Saúde a Coordenação de Saúde das Mulheres de Saúde da Criança e Aleitamento Materno e aos meus queridos amigos e colegas da Rede Brasileira de Pesquisa em Toxoplasmose a rede é uma ONG né de caráter científico educacional sem cunho político partidário com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento e edificação das pesquisas científicas né aí está o endereço da rede nosso e-mail e os membros meus queridos colegas e amigos para os quais eu dedico essa fala né a gente se encontra lá na rede é um ambiente muito gostoso muito produtivo de muito respeito de muito compartilhamento de conhecimento enfim quero agradecer a todos de coração obrigada obrigada dona Lília muito esclarecedora sua palestra em seguida convido doutora Silvana para ir compartilhando a sua apresentação doutora Silvana Quintana e eu quero deixar registrado que todas as apresentações estão sendo gravadas e serão disponibilizadas no YouTube do Ministério da Saúde então quem está nos escutando enviando mensagens as apresentações serão disponibilizadas depois da edição do nosso núcleo de comunicação doutora Silvana eu passo o microfone para a senhora boa palestra obrigada boa tarde a todos por favor me sinalizem se está tudo ok assistindo e escutando sim vemos seu slide e lhe escutamos muito bonitinho então tá bom eu agradeço essa oportunidade vou procurar ser bem breve porque a apresentação da linha que me antecedeu vai me facilitar bastante aqui na minha apresentação eu sou ginecologista e obstetra eu vou dar o foco da minha apresentação na infecção pelo toxoplasma na gestante e em seguida a parte do recém-nascido e as outras então as colegas que me sucederão vão abordar um minutinho então gente nós estamos falando de uma infecção como a Guilherme já falou de um soroprevalência muito variável depende da região que a gente estuda dos hábitos alimentares da população da higiene do grau de infestação de animais mas certamente aqui na América especialmente América do Sul é uma das áreas de maior prevalência e o mais importante as nossas cepas elas são ainda mais agressivas então isso faz com que a gente realmente fique bastante preocupado com essa infecção em relação ao número ou percentual de pessoas que tem o IgG reagente ou seja que supostamente são pessoas imunes a essa infecção a gente vê que a literatura internacional varia de 10 a 90% então pelo que eu já falei aqui no Brasil os estudos entre 40 e 90% vejam esse estudo com pacientes do Laboratório Fleurim em São Paulo um laboratório que atende pacientes diferenciados apenas 20% de IgG reagente em Ribeirão Preto 60% das pacientes com IgG reagente esse mesmo colega ao voltar para a sua região no Mato Grosso ele encontra 90% de IgG reagente e na Bahia em torno de 60% mas aqui tem dois grupos que nós queremos destacar e eu vou focar num deles que são as gestantes com infecção aguda embora nós também possamos ter gestantes imunodeprimidas apresentando a infecção aguda a estimativa que a soroconversão ou seja a ocorrência de infecção aguda ocorre em 2 a 2,5 por mil gestantes e nessas mulheres dependendo de receber tratamento ou não dependendo do trimestre gestacional o risco de transmissão vertical pode ser tão alto quanto 40% então é muito importante que a gente fale sobre a toxoplasmose durante o período ou ciclo gravítico perperal lembrando a todos que ela é uma notificação compulsória tanto a gestacional quanto a congênica desde 2016 então é muito importante nós precisamos tirar esses casos da invisibilidade e essa notificação a vigilância é fundamental para isso e para vocês terem ideia da importância vejam conforme a gestação evolui avança a taxa de transmissão vertical aumenta eu gosto muito de quando eu dou essa aula dizer que a placenta no início da gestação é barreira e no final da gestação é peneira ou seja à medida que a gestação progride nós temos mais transmissão em que pese que o dano vai ser menor do que é aqui no primeiro trimestre mas ainda assim nós podemos ter fetos e recém-nascidos com grande e importante comprometimento esse gráfico mostra a mesma situação conforme a idade gestacional aumenta a probabilidade de dano fetal ela também é exponencialmente elevada né e aqui se a gente vê a idade gestacional da soroconversão nós observamos que a medida que a gestação progride a transmissão placentária também aumenta mas o risco da criança desenvolver sintomas até os 3 anos de vida ele vai diminuindo entretanto prestem atenção que apesar do dano neurológico diminuir a possibilidade de dano neurológico grave é muito importante nas primeiras semanas quando ocorre a soroconversão então eu acho que se justifica a nossa preocupação se justifica a nossa pesquisa desta infecção e a nossa reunião aqui para falar sobre esse tema mais ainda gente nós podemos ter até 90% de pacientes assintomáticos durante essa soroconversão ou durante a infecção adulta portanto nós precisamos estar atentos e trabalhar com o diagnóstico laboratorial quando quem rastrear nas das nossas gestantes o ministério recomenda todas as gestantes nós devemos recomendar ou realizar o rastreamento para toxoplasmose em todas as gestantes quando rastrear bom idealmente eu deveria conhecer a sorologia da minha paciente antes dela engravidar isso me facilitaria muito como obstetra porque eu conheço o estado sorológico breve e isso me facilita interpretar mas essa não é a nossa realidade a grande maioria das mulheres chega já à gestante muitas vezes além do primeiro trimestre mas de qualquer maneira a gente recomenda o rastreamento na primeira consulta pré-natal que preferencialmente deveria ser no primeiro trimestre ou pelo menos até 16ª semana e aí se nós encontrarmos uma paciente nessa fase IgG positiva IgM negativa nós vamos considerar entre aspas imune e nós não repetimos mais essa sorologia e se nós tivermos uma paciente IgG negativa IgM negativa nós vamos fazer considerar a nossa paciente como suscetível possível de adquirir a infecção durante a gestação e idealmente essa sorologia deveria ser repetida mensalmente eu vou discutir por quê mas até esse momento a recomendação é no mínimo trimestral também recomendamos o rastreamento no momento do parto aquelas pacientes em tratamento para toxoplasmose deve repetir no momento da internação para resolução da gestação e aquelas partorientes suscetíveis ou que eu não tenho conhecimento da sorologia durante a assistência pré-natal ou não realizaram pré-natal também deveriam realizar durante a internação e como que a gente rastreia até esse momento a recomendação é a sorologia ELISA e GMGG para toxoplasmose então esses seriam os preceitos básicos quem rastrear quando rastrear e como rastrear abordando aqui especificamente a gestante para interpretar esse exame pessoal nós precisamos conhecer um pouquinho do que eu chamo de cinética da resposta tumoral então vejam se nós considerarmos as primeiras quatro semanas os primeiros seis meses e os primeiros anos da evolução da doença o que nos aponta essa cinética é que os anticorpos da classe M eles são rapidamente produzidos pelo organismo ou seja em uma duas semanas a gente já tem partícula IgM circulante ele tem a IgM tem um pico em um a dois meses e um padrão de quieta que é mais importante nos primeiros meses e que depois pode permanecer em níveis muito baixos pelo resto da vida do indivíduo e que dependendo hoje do kit que a gente usa para fazer o exame nós podemos ter uma grande quantidade de falso positivo porque confunde isso com outras imunoglobulinas mas o que eu quero mostrar para vocês é que a produção dos anticorpos da classe G é muito próxima da classe M eu tenho a produção de M em uma duas semanas e de G em duas semanas após a infecção então eu não tenho um intervalo grande entre aparecer IgM e aparecer IgG e isso é importante quando eu vou fazer a interpretação da minha sorologia ou da sorologia que eu solicitei para a gestante que eu estou fazendo a assistência um outro exame que vem nos ajudar não muito mas ajuda é a avidez de IgG que é um método diagnóstico auxiliar para datar a infecção porque às vezes a gestante chega para nós numa fase mais adiantada da gravidez não exatamente no primeiro trimestre o primeiro preceito que é importante é só se pede a avidez se IgG é reagente porque a avidez é de IgG e a interpretação ela é importante a gente conhecer essa resposta imune na infecção aguda MG produzidos muito próximos e os anticorpos IgG jovens eles têm baixa avidez eles têm uma baixa ligação com o antígeno é isso que significa baixa avidez à medida que esses anticorpos circulam a resposta imunológica melhora e aumentam os sítios de ligação do anticorpo e aí eles passam a apresentar alta avidez pelo antígeno e os kits de boa qualidade nos dão que esse tempo até a avidez se tornar alta é em torno aqui da 16ª semana de gestação então por isso que 16ª semana para nós na toxoplasmose é uma idade gestacional bem importante nos ajuda muito como vocês vão ver a seguir na prática o que que nós queremos definir queremos orientar e queremos fazer um movimento a favor no laboratório que faz a detecção de GMGG positivo para toxoplasmose na mesma amostra deveria ser realizado o teste de avidez dispensando aguardar a paciente no retorno checar o exame pedir nova sorologia e nesse período já passam então as 16 semanas que a avidez então me ajuda então isso é muito importante todos nós precisamos fazer um movimento nesse sentido porque ainda hoje poucos locais tem essa facilidade de qualquer maneira como é que interpreta essa avidez bom esses valores de dizer que a avidez é alta ou baixa a gente depende do kit que vocês estão trabalhando então vocês tem que ver o kit e olhar os valores limites tá a gente fala que de 0 até X que pode ser 20% ou 30% conforme o kit a avidez é baixa a infecção ocorreu há menos de 16 semanas 2X% que seria o valor do kit vamos supor acima de 60% até 100% a avidez é alta a infecção ocorreu há mais de 16 semanas e entre esses dois valores aqui a avidez não nos ajuda ela é uma avidez intermediária e eu não consigo estimar pelo menos com muita segurança o tempo de infecção mas o que é importante eu dizer pra vocês que o valor preditivo positivo da avidez alta é 100% quando eu tenho uma avidez alta numa gestação de 12 semanas eu digo com muita tranquilidade que a infecção ocorreu previamente a gestação já uma avidez baixa em alguns indivíduos ela pode permanecer por 4 a 15 meses baixa e o valor preditivo positivo ele é menor pra esse caso entretanto com o objetivo de redução de danos evitar transmissão vertical nós acabamos interpretando a avidez baixa como infecção adiante então o que é importante interpretar a sorologia então veja vocês pedem a sorologia pra gestante e ela vem G negativo M negativo vocês dizem a senhora é suscetível a senhora pode adquirir é importante as orientações e genodietéticas e a repetição idealmente mensal da sorologia mas no mínimo trimestral dessa sorologia a outra situação gente é a G positiva e a M negativa nessa aqui nós dizemos essa infecção é pregressa essa infecção talvez essa nossa paciente seja imune quanto tempo isso a gente fala pelo menos uns 6 meses atrás essa infecção aconteceu por isso que é tão importante começar o pré-natal lá no primeiro trimestre né nessa paciente nós também vamos fazer as orientações de genodietéticas mas a nossa recomendação é não repetir sorologia pra toxoplasmos e que orientações são essas a Lilian já me antecedeu então nós temos no nosso serviço um folder que é entregue pra todas essas gestantes que explica o que é a doença como que ela pode pegar qual é a forma dela se cuidar isso é muito importante a Lilian me antecedeu e falou com muita propriedade sobre isso mas nós precisamos estar atentos porque a nossa orientação ela é de grande valor pra evitar as infecções certo principalmente a soroponversal e finalmente o nosso calcanhar de Aquiles né o nosso dilema na gestação que é a situação que é a G negativa e a M positiva e aí eu falo bom pode ser uma infecção aguda inicial ou pode ser um falso positivo de G M eu lembro a vocês que a produção é muito próxima de G M e G G positiva e G M positiva é uma infecção aguda é uma infecção recente então são nesses casos aqui que a maioria das vezes a gente acaba concentrando os grandes esforços no sentido de investigação então vamos lá a nossa G negativa a nossa M positiva infecção aguda inicial falso positivo de G M a nossa conduta tem sido iniciar a espiramicina e repetir a sorologia em 14 a 21 dias por que? duas a três semanas porque eu já mostrei para vocês que a produção de M e G é concomitante em torno de uma duas semanas aparece o M e em duas semanas aparece o G como existem alguns estudos falando que iniciar o antiparasitário pode atrasar a produção da imunoglobulina G a gente tem recomendado a repetição em até três semanas porque aí deve aparecer a imunoglobulina G se isso for uma infecção aguda então vejam eu repito a sorologia e o G continua negativo e o M continua positivo eu falo isso é um falso positivo de G M eu suspendo a espiramicina eu conduzo a paciente com o suscetível fazendo então a sorologia mensal certo? entretanto se eu repito em três semanas e a G positiva e a M é positiva isso eu chamo de soroconversão eu digo que eu estou diante de uma infecção aguda eu faço a notificação e eu vou encaminhar essa paciente para uma referência de gestação de alto risco ela vai fazer ultrassonografia mensal e dependendo da idade gestacional ou eu mantenho a espiramicina ou eu troco o tratamento o Ministério da Saúde ele recomenda tratamento o tríplice a partir de 16 semanas a Associação Americana de Pediatria a partir de 18 semanas de qualquer maneira mais que 16 semanas eu suspendo a espiramicina eu inicio o tratamento o tríplice com sulfadiazina pirimetamina e ácido folínico e se eu tiver menos de 16 semanas eu mantenho a espiramicina até 16 semanas e aí sim na 16ª semana eu suspendo e inicio o tratamento tríplice recomendamos a amniocentese acima de 18 semanas e se o PCR do líquido amniótico é positivo e ou o nosso ultrassom no serviço de alto risco dá qualquer anormalidade ela mantém o tratamento tríplice até o par se o nosso PCR do líquido amniótico é negativo e o ultrassom estético é normal ela mantém espiramicina até o parto essa tem sido a recomendação não esquecendo pré-amniocentese sempre termos de consentimento tipagem sanguínea porque ela for RH negativa ela recebe imunoglobulina e todas as sorologias certo o que que é importante por que essa nossa ansiedade entrar com a medicação esse estudo mostrou de 2007 ele já é um estudo antigo mas ele mostra que existe uma janela de oportunidade o que que é essa janela de oportunidade quanto mais cedo você inicia a medicação para paciente em relação a soroconversão melhor pode ser o prognóstico com menor risco de transmissão vertical e menor risco de dano neurológico grave e que isso idealmente seria de três semanas ou seja esse período de janela é aquele período que a paciente faz depois ela se contamina inicia a replicação a escorulação a replicação desse parasita ele chega na placenta e aí infecta a placenta e transmite então chegando no líquido amniótico e no feto esse período ele é uma janela de oportunidade para que a gente faça o diagnóstico e faça o tratamento reduzindo o dano fetal então gente é por isso que é tão importante a sorologia ser solicitada mais cedo ser solicitada mais a miúde para que a gente possa detectar essa soroconversão certo e iniciar imediatamente o tratamento isso é fundamental para melhorar prognóstico tá e finalmente a nossa situação que ela já chega a grande maioria dos nossos serviços G positivo e M positivo infecção aguda infecção recente eu inicio a espiramicina e faço o teste de avidez na mesma amostra quero lembrar vocês aqui nós temos um estudo no nosso serviço que 30% das pacientes que são encaminhados com infecção aguda nós conseguimos pela repetição de GG e GM ou seja aquela paciente que era G negativo e M positiva que não positivo G e nós descartamos ou ainda as pacientes que nós pedimos quando tem gestações anteriores os cartões anteriores de pré-natal isso nos ajuda muito a dizer essa paciente já tinha isso é um falso positivo de GM mas se isso não for possível aqui nós vamos então G positivo a M positivo pode ser uma infecção aguda e me sim espiramicina realiza em teste de avidez na mesma amostra aqui gente é muito importante a idade gestacional e eu vou dividir em dois grupos se a paciente tem menos de 16 semanas essa paciente fez avidez a avidez é alta eu suspendo a espiramicina eu conduzo a paciente como imune vejam como é importante ela iniciar o pré-natal no primeiro trimestre ou antes de 16 semanas porque nesse caso GM positiva ela está usando espiramicina a avidez é alta eu suspendo tudo eu tranquilizo essa mulher ela vai seguir no pré-natal de risco habitual mas se for menos de 16 semanas com a avidez intermediária ou baixa eu vou conduzir com uma infecção aguda notifico vigilância mantenho a espiramicina porque essa paciente ainda está na nossa idade gestacional que o ministério recomenda que não seja usado o TRIPS maior que 16 semanas aqui gente tanto faz por isso que o ministério pode recomendar não solicitar avidez porque se ela tem mais de 16 semanas seja avidez alta seja avidez intermediária seja avidez baixa eu vou conduzir como infecção aguda vou notificar a vigilância e aí sim com mais de 16 semanas suspenda a espiramicina e sim o tratamento tríplice com sulfadiazina pirimetamina e ácido fulgico essas pacientes de menos de 16 semanas com avidez intermediária ou baixa e mais de 16 semanas com qualquer resultado de avidez seguirão em gestação de alto risco realizarão ultrassom mensal e farão terão indicação de amnocentese com 18 semanas desde que não sejam por exemplo HIV positivas ou outras infecções PCR negativo ultrassom obstétrico normal suspende o tríplice espiramicina até o parto PCR positivo eu ou ultrassom obstétrico anormal e quando eu falo anormal é sinal de infecção fetal tratamento tríplice com sulfadiazina pirimetamina ácido colímpico até o parto não precisam ter estresse nenhum o ministério tem todos esses fluxogramas bem estabelecidos extremamente didáticos isso vai ser acessível para todos podendo então fazer essa leitura novamente aqui eu não vou falar é só para mostrar para vocês que nós temos um protocolo de notificação e investigação de toxoplasmose gestacional e congênita que de uma forma bem didática divide o que são os casos prováveis os casos confirmados casos descartados e suspeitos de toxoplasmose então isso é importante porque a gente vai se acostumando com essa linguagem e vai se acostumando a fazer o diagnóstico com mais segurança tá em relação a esse tratamento hoje existe muita tendência a que a gente use mais o tratamento fetal certo por quê? porque ele tem se mostrado mais eficaz na redução de danos a sulfadiazina pirimetamina o ácido folínico e atenção monitorizar essas pacientes com hemograma porque eles podem ser tóxicos a medula principalmente levando a alteração da série branca certo? então tem que fazer antes de começar uma a duas semanas depois e observar os valores porque às vezes é necessário suspender ou aumentar a dose do ácido folínico quero chamar atenção que existem novas normas para prescrição desse tratamento né hoje a receita é branca em duas vias não tem mais a LME e ela é retirada na unidade básica de saúde nós estamos bastante atentos com as dificuldades na distribuição da espiramicina da sulfatiazina e isso é o nosso compromisso de junto ao ministério fazer então a normalização e a distribuição adequada dessas medicações porque sabendo tudo isso que nós estamos falando nós precisamos estar atento aqui é só para mostrar para vocês nós tivemos em 2018 o primeiro estudo prospectivo no trabalho todos então SAICOT AMSCOT todos eram estudos retrospectivos há nessa série estudo brasileiro dois estudos brasileiros então mostrando que o Brasil realmente ele está nesse circuito com casos importantes e a gente precisa estar atento nós precisamos estar no movimento para reduzir a toxoplasmose congênita logo lógico que passando pela toxoplasmose materna e para se até agora eu não os convenci mostrando para vocês esse estudo do professor Laurence Maldembro que ele mostra agora em 2018 com o toxogest que quando você usa a pirimetamina e a sulfadiazina você tem um menor risco de transmissão vertical quando ele compara com o não tratamento ou com a espiramicina embora não tenha atingido diferença estatística provavelmente pelo número pequeno da sua amostra mas mostrando que isso é muito importante que nós devemos estar continuar estudando e a importância da rede que a Línea nos apresentou é fundamental para que o Brasil possa aí trazer uma contribuição com dados e que nesse estudo ele indica que o número necessário para tratar para evitar o dano neurológico seriam de nove gestantes com toxoplasmose para evitar a transmissão vertical então eu estou convencida que é muito importante tanto rastrear a gestante como a Eleonora vai falar o resenha nascido e iniciar a medicação finalmente nós estamos num momento de mudança de avanço eu acredito então aqui a gente diria rastreio sorológico é recomendação do Ministério para todas as gestantes o rastreio tem que ser repetido no momento do parto certo aquelas em tratamento e aquelas suscetíveis e sorologia desconhecida orientações de higiene para todas as gestantes não só para suscetíveis as gestantes suscetíveis repitam a sorologia idealmente mensal mas no mínimo trimestral aqueles casos classificados como provável ou confirmada idealmente comece o tratamento com espiramicina até a décima sexta semana e tríplice após décima sexta semana se ela já chegar depois de sexta semana inicie o tratamento tríplice tá isso é muito importante e finalmente nós profissionais de saúde que fazemos prestamos assistência pré-natal precisamos estar habilitados a interpretar a sorologia e instituir a primeira conduta nos casos de infecção aguda referenciando já com o tratamento ao serviço de gestação de alto risco então eu agradeço muito e espero não ter sido muito rápido eu costumo falar muito muito rápido mas eu espero ter trazido aqui uma contribuição com essas com essa apresentação obrigada gente obrigada doutora Silvana muito esclarecedora muito rica sua apresentação eu convido agora a doutora Leona Gastal Lago para compartilhar sua apresentação vai falar sobre toxoplasmose congênita e faça a propaganda do manual que doutora Silvana comentou que está disponível no site do Ministério da Saúde de Saúde de Aze então continuando do ponto que a doutora Silvana parou vamos ver agora o que acontece com o recém-nascido aliás eu me esqueci de compartilhar só um pouquinho estão vendo bem agora? sim só precisa colocar no modo de apresentação doutora Leona nós conseguimos ver e escutar bem direitinho que bom então menos que 10% dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita tem alterações físicas ao exame clínico ao nascer essas alterações podem ser sistêmicas ou mais comumente dois terços dos casos alterações neurológicas e oculares portanto mais que 90% desses recém-nascidos apresentam um exame físico normal entretanto a investigação mais completa podemos ver lesões de retina calcificações cerebrais e dilatação dos ventricos cerebrais que podem evoluir para a hidrocefalia no Brasil podem evoluir para sequelas mais tardes e essas sequelas podem ser deficiência visual de leve até perda total da visão deficiência intelectual também de leve até retardo mental síndromes convulsivas atraso no desenvolvimento disfunções motoras deficiência auditiva então eu quero para motivar para a importância do manejo que já foi tão motivado pela palestra anterior da doutora Silvana eu trouxe algumas considerações para também motivar para a importância do manejo pós-natal da doença os pacientes que recebem tratamento no primeiro ano de vida evoluem muito melhor do que os não tratados todas essas constatações claro já são bem estabelecidas na literatura o tratamento pós-natal deve ser feito em todos os casos de confirmação diagnóstica mesmo naqueles sem manifestações clínicas iniciais para a prevenção de sequelas se havia diagnóstico de infecção fetal e já vinha sendo usado o esquema terapêutico proposto como ela mostrou pirimetamina sulfo e ácido folhino o tratamento precisa ser mantido por 12 meses após o nascimento nos casos de diagnóstico feito no recém-nascido lactente o tratamento precisa ser iniciado o mais cedo possível e mantido por 12 meses então estes fatos tornam essencial a suspeita e a confirmação diagnóstica no recém-nascido a suspeita a suspeita da toxoplasmose congênita pode ser feita na gestação que é o que foi mostrado muito bem na palhaça anterior ela pode ser feita no momento do parto na parturiente ou puérpera e por quê? a indicação de sorologia como a doutora Silvana mostrou no momento do parto e a indicação é naquelas gestantes que eram IgG e IgM negativas na gestação e que no momento do parto podem apresentar soroconversão devido a uma infecção adquirida nas últimas semanas de gestação que como ela mostrou também tem alto índice de transmissão vertical e naquelas gestantes sempre a natal ou sem testes para toxoplasmose que podem apresentar uma sorologia sugestiva de infecção durante a gestação se adquirir possibilidade de realizar a sorologia no momento do parto a triagem sorológica neonatal o teste do pezinho pode ser uma alternativa para a suspeita de toxoplasmose congênita no recém-nascido a outra forma de suspeitar da toxoplasmose congênita é no próprio recém-nascido pode acontecer que uma gestante que não não tinha suspeita de toxoplasmose dê à luz um um bebê com exame físico sugestivo com quadro clínico sugestivo de toxoplasmose congênita nesse caso tem que ser feito o diagnóstico diferencial com outras doenças infecciosas e condições não infecciosas do recém-nascido e na triagem sorológica neonatal onde então pode-se encontrar uma IgM anti-tutoplasmogônia da gente no teste em papel filtro e que a gláucia a doutora gláucia vai apresentar melhor na palestra seguinte ainda a suspeita às vezes é feita no lactente e na criança nós como pediatras muitas vezes recebemos um lactente ou uma criança sem suspeita prévia com aparecimento de alguma alteração sugestiva e a mais comum é o estrabismo e também o estagmo já recebi também vários casos e aí vai se investigar e essa criança tem lesões oculares por uma toxoplasmose não reconhecida previamente e que às vezes não dá mais tempo de tratar no primeiro ano isso então realça a importância de se ficar muito atento ao recém-nascido à gestante e ao recém-nascido então agora eu vou falar na confirmação diagnóstica até agora eu falei na suspeita na identificação dessas crianças agora passamos a confirmação diagnóstica então o método mais usado e é o que em geral diagnostica mais vezes é a presença de IgM ou IgA antitoxoplasmagôndia reagentes no soro do recém-nascido como essas imunoglobulinas não atravessam a barreira placentária quando positivas no recém-nascido caracterizam uma produção própria de imunoglobulinas e portanto a infecção congênita e não apenas os anticorpos transmitidos passivamente pela placenta que são as IgGs pela rara possibilidade de contaminação com sangue materno no momento do parto a positividade de IgM ou IgA no recém-nascido deve ser confirmada com uma semana de vida associar as duas imunoglobulinas aumenta a sensibilidade diagnóstica no recém-nascido na gestante civil que não tem vantagem fazer a IgA a IgM dá conta do recado na gestação mas no recém-nascido a IgA pode aumentar a sensibilidade que o civil nesse trabalho de literatura onde cada uma delas tinha uma sensibilidade de torno de 60% e as duas ou uma ou outra foi a 73% na nossa experiência no hospital São Lucas da PUC utilizando o método ELFA tivemos uma sensibilidade da IgM de 82% no nosso serviço não utilizávamos a IgA porque não era disponível para os pacientes do SUS agora temos que prestar muita atenção porque em 20 ou 40% dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita a IgM e a IgA são negativas portanto a negatividade dessas imunoglobulinas específicas não exclui a possibilidade de toxoplasmose congênita além disso quando a IgM é positiva no recém-nascido ela pode se tornar negativa muito cedo e aqui apresentamos 43 pacientes que tinham IgM específica positiva ao nascer e que apresentamos a época de negativação dessa IgM então com 15 dias 9% dos pacientes já tinham IgM negativa 20% por um mês com 3 meses mais da metade dos recém-nascidos ou dos lactentes já tinham a IgM negativa esse trabalho foi feito só com crianças que tinham toxoplasmose congênita confirmada isso é relevante porque quando nós temos uma positividade no teste do Pé Zinc que em geral é feito na primeira semana de vida em torno desse momento aqui até o mês é a época em que está se fazendo o teste confirmatório no soro então eu aconselho que mesmo que o teste diga que a IgM é negativa o teste no soro se a IgM era positiva no teste do Pé Zinc essa criança deve ser investigada e a doutora Glossa pode falar depois melhor sobre isso a outra forma de confirmar o diagnóstico no recém-nascido é a investigação completa então o exame oftalmológico exame de imagem cerebral hemograma e plaquetas é considerada a investigação básica completa para toxoplasmose congênita ainda podemos fazer exame de líquor em casos especiais que eu vou falar a seguir e outros exames conforme o quadro clínico o exame oftalmológico ele tem que ser feito com oftalmoscópio indireto e sob midriase não adianta esse teste que se faz para realizar o teste do olhinho chamado assim que é com oftalmoscópio direto isso quando então se tem suspeita de lesão de retina e aqui então estão alguns exemplos das lesões que podem ser encontradas as lesões oculares também pode se tornar evidentes dentro dos meses seguintes ao nascimento ou por surgimento de novas lesões ou pela maior facilidade em visualizar a periferia da retina com o crescimento do bebê por isso a importância de manter avaliações oftalmológicas frequentes no lactante no exame de imagem cerebral que pode ser feito com ultrassom que tem uma boa curácia desde que feito por um ecografista experiente podemos ver então dilatação ventricular ou hidrocefalia como eu já falei e calcificações que são as alterações mais comuns podem ser vistas outras alterações menos comuns e pode ser usada também a tomografia computadorizada sem contraste mostrando aqui também as mesmas alterações nesse tipo de exame de imagem o raio-x está em desuso porque tem baixíssima sensibilidade e esse caso é um caso nosso muito antigo no tempo que ainda se tentava fazer e mostrando que a radiografia era normal enquanto que a criança na verdade tinha calcificações e dilatação ventricular que apareceram na tomografia a ressonância magnética não é adequada para visualizar as calcificações ainda dentro da investigação a hematologia pode mostrar plaquetopenia leucocitose ou leucopenia anemia e o exame de líquor pode mostrar alterações mas o exame de líquor ele tem pouca utilidade para o diagnóstico pois geralmente ele coexiste as alterações coexistem com outras manifestações clínicas portanto ele é recomendado quando existem alterações neurológicas clínicas ou de imagem e a principal importância do exame de líquor é determinar se o nível de proteína é alto a ponto de indicar corticoterapia que é indicada quando a proteína raquia é igual ou maior a uma grâmica a outra forma de diagnosticar a patopasmose congênita de confirmar o diagnóstico caso as primeiras não mostrem positividade é estudar a curva de IgG específica no lactante aqui eu mostro uma curva que são testes feitos no soro do lactante e aqui é o nível de IgG e aqui a idade da criança em meses em que na verdade estava infectada e essa IgG era apenas IgG de origem materna transplacentária quando a criança não recebe o tratamento esse nível de IgG ele baixa mais ou menos a metade a cada mês e apresenta uma curva bem semelhante a essa nos casos práticos a IgG de origem materna ela negativa certamente em geral entre os 8 e os 11 meses e aqui uma curva de IgG num lactante infectado colocada sobre a curva do lactante não infectado mas na verdade o que que acontece antes de passar para o slide seguinte eu quero deixar bem claro que os testes precisam ser feitos pela mesma metodologia e no mesmo laboratório de preferência porque senão não temos como comparar e a outra coisa não nos adianta quando estamos estudando o segmento da curva de IgG no lactante aqueles laboratórios que dão resultado assim acima de 200 acima de 300 não eles têm que diluir a amostra e fornecer o título exato do nível a concentração exata do anticorpo no soro da criança então o que que na verdade nós estamos vendo aqui essas primeiras dosagens elas eram as custas dos anticorpos maternos porque a IgG materna ela inibe a produção de IgG pela própria criança então quando a medida que diminui a IgG materna o lactante passa a produzir a sua própria IgG o que então determina a estabilização da curva e até a sua ascensão aqui já se pode iniciar o tratamento porque uma IgG estável ou crescente mostra que esse bebê tem toxoplasmoso e o que acontece com a IgG da criança após o início do tratamento ela diminui em alguns casos pode até negativar mesmo no lactante infectado então muito cuidado com uma negativação de IgG no lactante que está sob tratamento aí pode ser que isso seja por causa do tratamento e não porque a criança não está infectada o que acontece com a IgG após a suspensão do tratamento aqui vemos um esquema de um paciente real que recebeu o tratamento nesse período aqui e a IgG era muito alta era 3 mil e no final do tratamento estava em 330 isso com o método ELRA quando suspendeu-se o tratamento a IgG subiu muito isso é o rebote sorológico pós tratamento ele não requer reinício de tratamento a não ser que existam evidências de reativação ocular que na nossa experiência não ocorreram no segundo ano de vida justamente em geral quando a criança está sob esse rebote sorológico existem também técnicas que diferenciam a IgG entre mãe e filho a comparação dos perfis imunológicos utiliza uma técnica de Western Bloch e aqui mostrando uma criança não infectada aqui o perfil imunológico da IgG materna e aqui o perfil imunológico da IgG que foi detectada no soro da criança mostrando que as duas são iguais portanto aquela IgG era só de origem materna aqui na criança infectada mostra a diferença do soro da criança para o soro da mãe portanto esse exame pode ser útil nessa fase inicial em que ainda não houve a subida da curva e que então já se detecta que tem alguma IgG diferente daquela da mãe a biologia molecular pode ser feita também assim como na gestante no líquido amniótico pode ser feita na placenta ou no recém-nascido na placenta tem uma sensibilidade de 60% ou 80% e uma boa especificidade no líquido uma sensibilidade média ou até fraca na urina seria um método simples e não invasivo como comenta como os autores comentam nessa edição do livro do Hamilton e Klein porém pouco estudado quanto ao desempenho no sangue um estudo no hospital Conceição aqui em Porto Alegre mostrou que a sensibilidade é dependente da época de infecção materna então quando a infecção materna ocorreu no terceiro trimestre existe uma sensibilidade da PCR feita no soro do bebê independentemente da época da infecção materna a sensibilidade nesse mesmo estudo foi da IgM sozinha de 60% em torno de 60% e quando se adicionou IgM e PCR em torno de 68% eu comentaria que PCR na criança ainda não é um teste muito difundido no nosso meio então é algo que a gente pode continuar estudando e verificando se futuramente vai ter uma importância maior no diagnóstico da toxoplasmose congênita no tercê-nascido ou no lactante bem a persistência da IgG específica além dos 12 meses é o padrão ouro de diagnóstico mas na prática clínica não é útil porque não possibilita o tratamento no primeiro ano mas para termos de pesquisa quando se quer comprovar que aquelas crianças tem toxoplasmose congênita é esse critério que é usado qual a conduta então resumindo no recém-nascido com suspeita de toxoplasmose congênita mas assintomático e cuja investigação é normal então como a gente mostrou a investigação normal manter sem tratamento fazer a cirurgia mensal e exame oftalmológico mensal e quando descartar a toxoplasmose congênita nos casos suspeitos aqueles em que a IgM sempre foi negativa e a investigação é normal estamos fazendo segmento da curva de IgG só descartar quando a toxoplasmose congênita quando negativar totalmente a IgG para maior segurança poderemos repetir o exame um mês depois então resumo indicações para manter ou iniciar o tratamento no recém-nascido ou no lactante diagnóstico fetal confirmado ou PCR positiva no líquido amniótico ou tração fetal alterado como mostrou a higiene ou higiene positiva do recém-nascido alteração clínica associada à IgG positiva estabilidade ou aumento da IgG específica no decorrer do tempo presença de IgG com perfil diferente da IgG materno ou PCR positiva na placenta no recém-nascido essas são as indicações para iniciar o tratamento e o tratamento então é feito com quimetamina sulfadiazina e ácido folina a pirimetamina então nessas doses eu não vou ler todas mas ficarão disponíveis e estão no protocolo também queria comentar que após seis meses de dose diária pode se passar para três vezes por semana a pirimetamina alguns protocolos usam passar para três vezes por semana após dois meses de tratamento desde que na ausência de hidrocefalia com não mais do que três calcificações cerebrais e na ausência de reticuloidite macular então esses três são sempre indicados no tratamento da toxoplasmose congênita a dose de ácido folínico ainda comentando isso ela pode ser aumentada conforme os índices simatológicos já que o o para efeito mais comum é a neutropenia e ela então é a evitada pelo uso do ácido folínico o corticoide o corticoide é indicado se houver retinocoroidite ativa com risco de dano visual ou proteína raquia como eu já comentei acima de mil gramas por decilitro quando cessar a indicação suspender no período de três semanas a duração do tratamento como um todo é de doze meses após o nascimento a espiramicina não atravessa bem a barreira hematoencefale e não atinge níveis terapêuticos no cérebro portanto ela não é mais indicada para o tratamento do recinacido eu trago essa 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 observação porque até um bom tempo atrás ainda era usado alternar esse esquema tripes com a espiramicina e atualmente então a espiramicina ela está indicada apenas para a gestante quando não há risco de infecção fetal a avaliação da toxicidade então se faz contagem de hemácias leucócitos plaquetas inicialmente uma vez por semana mas se a contagem estiver estável espaço para controle mensal se houver uma infecção viral intercorrente daquelas viroses comuns do lactente pode-se fazer um controle mais frequente porque elas podem precipitar episódios de neutropenia a contagem de neutrófilos então acima de mil está ok de 500 a menos que mil se aumenta o ácido folíneo e menos que 500 suspende a pirimetamina momentaneamente e aumenta o ácido folíneo e reinicia quando a contagem estiver acima de 500 a sulfadiazina tem que se avaliar os efeitos os efeitos renais da sulfadiazina então fazer um exame como de urina mensal em raros casos a toxicidade da sulfa também pode ser hematológica mas é muito raro e na verdade a gente na prática quantas crianças já tratamos com toxoplasmose congênita e não víamos efeitos colaterais nem mesmo desses neutropenia sim neutropenia muito frequente mas não que trouxesse infecções intercorrentes era isso aí que eu ia dizer nessa anotação mas já já falei por que que o ácido folínico não pode ser substituído pelo ácido fólico no tratamento da toxoplasmose tanto a toxoplasmose adquirida quanto a toxoplasmose congênita eu trouxe esse esquema que ele é útil pra gente entender inclusive por que que a sulfadiazina e a pirimetamina são sinérgicas porque elas justamente atacam locais diferentes desse ciclo do ácido fólico que leva a síntese do DNA isso acontece tanto no toxoplasma por isso ação terapêutica quanto na célula humana por isso o efeito colateral agora o que que acontece a célula humana aproveita o ácido folínico então se nós dermos ácido folínico esse ciclo aqui fica normal agora se nós dermos o ácido fólico a célula humana também aproveitaria porque dando o substrato aqui se tira o efeito da sulfa e da pirimetamina só que o toxoplasma ele também aproveita o ácido fólico mas não o ácido folínico por isso é que se dermos ácido fólico estaremos tirando o efeito terapêutico dessas medicações outras medidas terapêuticas também quando necessárias derivação ventricular fármacos anticonvulsivantes usados pelo mínimo tempo possível pois podem diminuir a eficiência dos antiparasitários e outros tipos de terapia como fisioterapia fonoaudiologia estímulo visual e é muito importante manter o acompanhamento oftalmológico após o término do tratamento ao longo da vida porque pode haver surgimento de primeira lesão ou recidiva de retinocoroidite e as lesões ativas requerem tratamento aqui ilustrando então uma lesão cicatricial típica da toxoplasmose congênita e o surgimento de uma lesão ativa perto daquela lesão previamente existente era isso aí meu recado obrigada obrigada a nós doutora Leonor pela clareza pela tranquilidade apresentação muito boa também obrigada agora eu convido a doutora Glaucia Andrade para falar conosco um pouco sobre a triagem neonatal em papel de filtro doutora Glaucia a senhora pode compartilhar sua apresentação enquanto ela compartilha eu relembro aos colegas a nossa audiência que essas apresentações toda essa webinar está sendo gravada será disponibilizada após a educação do YouTube do Ministério da Saúde e eu ainda relembro que vocês tenham um pouco de paciência que ao final da webinar nós teremos uma grata surpresa para todo o país doutora Glaucia eu já deixo o microfone com a senhora boa apresentação eu queria inicialmente agradecer o convite para participar desse evento é uma responsabilidade grande apresentar como pode ou nós podemos trabalhar em conjunto para implantação da triagem neonatal para toxoplasmose congênita utilizando já uma logística em papel filtro existente e já com grande experiência no país isso associado à triagem pré-natal que certamente as duas juntas vão diagnosticar a maioria das crianças infectadas permitir um tratamento precoce e se possível uma redução significativa de danos se não a prevenção realmente efetiva da infecção inicialmente então eu queria começar comparando a incidência da toxoplasmose congênita com as outras doenças testadas no programa de triagem neonatal no Brasil então aqui vocês estão vendo que a toxoplasmose congênita ela apresenta uma ocorrência semelhante à doença genético-metabólica de maior prevalência na triagem neonatal que é a doença falciforme quer dizer não há dúvida que a toxoplasmose congênita é um desafio nacional o seu controle é de extrema importância então ela ela se enquadra dentre as infecções que devem ser rastreadas como já foi falado tanto pela doutora Silvana como pela doutora Eleonor em relação ao impacto da infecção nas crianças também já foi muito bem explicado pela doutora Eleonor que a maioria das crianças não vai apresentar manifestações clínicas perceptíveis ao exame habitual quer dizer se a gente for considerar o pediatra ou o médico na sala de parto ou o exame mesmo na unidade neonatal a maior parte das crianças vai passar desapercebida mas um exame mais detalhado vai enxergar as alterações oculares na maioria das crianças infectadas algumas ou em boa parte em atividade inflamatória que podem se beneficiar do tratamento adequado certamente pelo menos um terço das crianças infectadas podem apresentar alterações neurológicas e o tratamento precoce dessas crianças pode reduzir a repercussão e melhorar o prognóstico e recém-nascidos com infecção subclínica inaparente pode desenvolver manifestações clínicas posteriormente incluindo sequelas significativas especialmente na ausência do tratamento quer dizer nós temos que triar porque em geral a gente não vê e as crianças que a gente conseguir identificar se tratadas adequadamente podem ter um prognóstico e uma qualidade de vida melhor as sequelas já foram muito bem explicadas também estrabismo baixa visão convulsões déficit cognitivo e motor certamente sequelas não só pessoais para o indivíduo que foi acometido mas sequelas sociais que vão gerar um custo ao estado então ela merece uma medida que seja de prevenção pelo rastreamento universal então por que rastrear como eu já disse pela dificuldade de reconhecer os casos assintomáticos pelas sequelas incapacitantes pela disponibilidade de testes diagnósticos pelo tratamento disponível no pré-natal e no pós-natal e pela melhor qualidade de vida que resulta dessa intervenção precoce o que que o Ministério da Saúde recomenda então para o controle dessa infecção claro como já foi muito bem explicado também as orientações sobre prevenção que devem ser oferecidas para todas as gestantes que iniciam o pré-natal o rastreamento da toxoplasmose durante a gestação que no momento é orientado para o rastreamento trimestral que a doutora Silvana falou com muita pertinência que deveria ser mensal porque a gente sabe que quando a gente rastreia trimestral a gente provavelmente perde o tempo para o início do tratamento em tempo hábil para evitar a transmissão então no esquema de rastreamento trimestral nós estamos muito mais fazendo controle de danos do que prevenindo efetivamente a transmissão bom e para aquelas crianças que passam desapercebidas durante a gravidez nós já sabemos a doutora Leonor deixou muito claro que essas crianças identificadas após o nascimento elas se beneficiam do tratamento precoce então para resolver a detecção dessas infecções são adquiridas principalmente no final da gravidez e que muitas vezes passam desapercebidas logo após o nascimento o Ministério da Saúde publicou uma portaria nesse ano tornando pública a decisão de ampliar o uso do teste do pezinho para a detecção da toxoplasmose congênita no âmbito do sistema único de saúde essa essa é a motivação da principal da minha fala como que nós vamos abordar então para esse rastreamento acontecer bom esse ano o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica em maio divulgando os vários protocolos ou diretrizes para esse rastreamento tanto na gestante que já foi muito bem discutido pela doutora Silvana como para o recém-nascido que foi abordado pela doutora Eleonor muito bem abordado e que eu vou me ater principalmente à triagem neonatal visto que ela vai ser implantada no Brasil todo Bom esses dois protocolos divulgados nessa nota técnica em maio ela é ele primeiro abrange esse protocolo abrange aquelas crianças que são suspeitas de infecção porque a infecção materna ou fetal foi confirmada ou ela é muito provável e já identificada durante a gravidez ou porque o recém-nascido apresenta manifestações clínicas compatíveis com a infecção congênita e nesse caso o protocolo orienta a investigação abordagem da criança imediatamente após o nascimento para aquelas crianças que não apresentaram manifestações ou por alguma razão não foram identificadas logo após o nascimento e que foram identificadas pela pesquisa de GM antitoxoplasma gondi no sangue colhido na triagem neonatal então foi também elaborado um protocolo de abordagem para essa criança nessa apresentação eu vou me ater então ao protocolo de abordagem da criança identificada no teste triagem neonatal visto que esse protocolo esse programa vai ser implantado nacionalmente já foi apresentado pela doutora Silvana o protocolo de notificação e da investigação da toxoplasmose ressaltando que a toxoplasmose congênita ela é de notificação obrigatória que todo recém-nascido suspeito ele deve ser submetido a investigação até a confirmação ou exclusão do diagnóstico e que nesse protocolo está a classificação de casos que já foi apresentada pela doutora Leonor e que todos podem ter acesso para tirar qualquer dúvida lembrando que a classificação de casos constante no protocolo ela se aplica a crianças com idade até seis meses por quê? porque a gente sabe que a forma de aquisição da infecção no Brasil ela é principalmente devido à contaminação ambiental que contamina vegetais frutas e o ambiente de brincadeira das crianças como já foi apresentado pela doutora Lilia Bahia essa forma de contaminação ela começa a acontecer nas crianças quando elas começam a utilizar o meio ambiente então é incomum a gente ter casos de infecção adquirida no segundo semestre de vida mas eles podem ocorrer mas certamente a partir do terceiro quarto ano de vida que a época em que a criança ganha o ambiente externo é a época em que no Brasil nós começamos a ter infecção adquirida então para fazer o diagnóstico de infecção congênita nós temos que ser rápidos e quanto mais cedo melhor lembrando aqui alguns marcos para a gente começar a avaliar o protocolo de triagem neonatal lembrando aqui que a IgM e a IgA não passam pela placenta a IgG passa pela placenta então a IgM e a IgA elas dão o diagnóstico quando identificadas na criança no recém-nascido ou no lactante jovem a IgG só vai garantir esse diagnóstico ao longo do crescimento no primeiro ano de vida na medida em que ela persiste em níveis estáveis ou aumenta nos seus valores ou persiste positiva no final do primeiro ano de vida ou mais lembrando também que a triagem diagnóstica em papel filtro é um teste qualitativo nós vamos ter reagente ou não reagente então ele tem que ser confirmado com o teste quantitativo em soro que são os testes confirmatórios que devem ser se possíveis realizados quando necessário a sequência dos testes utilizando a mesma metodologia em laboratórios de referência como a doutora Leonora já disse testar IgM e IgA ou testar mais de um anticorpo aumenta a sensibilidade do diagnóstico não se assusta os protocolos eles são sempre assustadores os fluxogramas mas nós vamos apresentar alguns dados mais relevantes desse protocolo e nós começamos aqui mostrando que o teste de triagem neonatal é um teste que busca IgM antitoxoplasma gondi no sangue capilar seco e transportado em papel filtro significa que nós vamos identificar todas as crianças com infecção congênita não porque certamente aquelas crianças que se infectaram muito cedo na gravidez no início da gestação elas cursaram intraútero com processo inflamatório agudo e provavelmente chegaram no final da gravidez ou tem uma grande chance de chegar no final da gravidez com o teste de IgM negativo com IgM não detectável no teste habitual então nós vamos identificar pelo teste de triagem principalmente as infecções ocorridas no segundo trimestre ou terceiro trimestre de gravidez bom considerando que a transmissão vertical ela é menos comum no início da gravidez em geral quando a criança é infectada no primeiro trimestre ela em geral tem mais chance de ser muito comprometida nós compensamos essa fraqueza do teste de triagem neonatal pela identificação da criança pelas manifestações clínicas nós fizemos um estudo de triagem neonatal universal durante sete meses em Minas Gerais testamos 146 mil crianças e encontramos 227 com o teste de triagem neonatal com resultado positivo ou indeterminado e entre essas 227 que fizeram o teste confirmatório 190 eram verdadeiramente positivas mostrando que a triagem neonatal ela identificou 84% dessas crianças que foram infectadas nós encontramos 15% de falsos positivos quer dizer crianças que tinham teste de triagem positivo ou indeterminado mas que a infecção congênita foi excluída na criança isso é importante de informar porque se a gente tivesse uma proporção de falsos positivos muito elevada isso inviabilizaria a execução dessa estratégia devido ao alto custo da triagem o que é que nós temos de resultado com o teste de triagem neonatal nós temos IgM reagente IgM indeterminado ou IgM não reagente bom nós dividimos aqui dois grupos o IgM reagente e o IgM indeterminado nós colocamos no mesmo grupo de suspeitos por que que nós incluímos o indeterminado no grupo dos suspeitos naquele mesmo naquele mesmo estudo que eu mostrei para vocês nós tivemos uma proporção de resultado IgM indeterminado muito pequena mas entre esses poucos indeterminados nós encontramos crianças verdadeiramente infectadas isso significa que se a gente incluir o resultado indeterminado entre as crianças suspeitas que vão ser investigadas nós aumentamos a sensibilidade diagnóstica do teste de triagem neonatal e por que que essas menininhas são indeterminados como eu já disse porque a infecção é muito antiga na gravidez ou porque ele teve uma produção de IgM muito fugaz ou diferentes sensibilidades de testes diagnósticos mas o que eu queria justificar é por que que nós incluímos o indeterminado entre as crianças que vão ser investigadas depois do resultado então desse grupo suspeito nós vamos solicitar sorologia confirmatória em soro da mãe e do filho diante desses resultados quais os testes que nós vamos solicitar vários são os métodos sorológicos disponíveis para a gente utilizar nessa investigação os mais sensíveis e específicos atualmente disponíveis são os imuninsaios enzimáticos são várias as técnicas como vocês podem ver aqui o ELISA o teste de micropartículas quimiluminescência eletroquimiluminescência ensaio fluorescente ligado a enzimas são vários aqui é importante só uma observação que para a IgG nós podemos usar o teste de ELISA o imuninsai enzimático indireto mas para criança obrigatoriamente nós temos que utilizar o imuninsaio por captura porque ele é mais sensível e vai identificar o maior número de crianças para a determinação de IgG nós podemos usar os outros ensaios imuninsimáticos as vantagens dos testes eles são sensíveis são específicos e em geral automatizados o que permite a liberação do resultado em curto espaço de tempo existem diferenças de sensibilidade entre eles existe alguma diferença mas em geral as diferenças são pequenas e o mais importante quer dizer mais importante do que a escolha do método desde que ele seja um imuninsaio é a realização em um laboratório de referência como o LACEM que vai ter cuidado na realização do teste na liberação do resultado para aquelas regiões em que tiver a possibilidade de realizar o teste de GIA claro que ele vai aumentar a sensibilidade de diagnóstico e mais uma vez comparar títulos ou índices sempre pela mesma metodologia de preferência no mesmo laboratório depois da realização então da sorologia confirmatória nós podemos ter mães IgM reagentes filhos IgG IgM e IgA reagentes ou só IgG reagentes ou mesmo a mãe tendo reagentes eu posso ter crianças não reagentes ou eu posso ter ninguém reagente quer dizer embora a criança tenha tido um resultado de IgM reagente ou indeterminado no teste de triagem no teste confirmatório é incomum mas eu posso ter mãe e crianças não reagentes nós vamos então avaliar cada uma dessas situações rapidamente sendo que a mais importante é essa primeira em que a mãe é reagente e o bebê é reagente incluindo IgM e IgA porque nesse caso nós estamos diante da toxoplasmose congênita e nós vamos então iniciar o tratamento da criança com o esquema clássico já falado e vamos investigar a criança fazendo o exame do fundo de olho de preferência por um oftalmologista experiente em examinar crianças pequenas vamos avaliar o sistema nervoso central por um exame de ultrassom transfotanelar de preferência por um ultrassomografista experiente já que esse exame ele é um exame extremamente sensível desde que realizado por um examinador experiente ou vamos fazer a investigação de alterações de sistema nervoso central por uma tomografia computatorizada do crânio como a doutora Leonor já falou vamos fazer um hemograma completo basal que vai servir para a comparação da sequência do tratamento já que ele vai ser repetido mensalmente sobre os efeitos adversos dessa medicação vamos fazer uma avaliação auditiva não só a avaliação do teste de triagem auditiva emissão autoacústica mas se possível nós vamos também fazer uma avaliação do sistema neurosensorial por um PEAT vamos fazer uma avaliação do líquor se necessário vamos avaliar a função hepática quer dizer essa criança vai ser submetida a uma grande investigação para ser tratada durante o primeiro ano de vida lembrando aqui que essa IgM e IgA ela vai confirmar a infecção congênita independente das manifestações clínicas desde que positiva no primeiro semestre de vida que eventualmente nós podemos fazer a pesquisa do DNA na criança como já foi falado pela doutora Eleonor lembrando que a sensibilidade não é tão alta e que o fato da pesquisa do DNA através do PCR ser negativo não afasta a infecção e lembrar também que a DNA a pesquisa do parasito do DNA do parasito líquido amniótico torna a infecção muito provável justifica o tratamento pós-natal mas que eventualmente pode ocorrer um falso positivo então esse exame tem que ser confirmado por exames positivos na criança Bom, a segunda situação é quando a mãe é reagente e a criança só apresenta IgG não apresenta nem IgM nem IgA reagentes nesse caso nós vamos fazer avaliação clínica exame de fundo de olho ultrassom transfontanelar e se não encontrarmos nenhuma alteração essa criança vai repetir a sorologia mensalmente até que a gente conclua por queda progressiva de IgG e negativação do exame ou um IgG persistentemente estável ou em elevação que vai então justificar o início do tratamento e investigação da criança se nessa primeira avaliação a gente já encontrar alteração nos exames clínicos ou dos exames complementares essa criança também deve iniciar o tratamento lembrando aqui que a persistência de IgG específica para toxoplasmose até o final do primeiro ano de vida confirma o diagnóstico de toxoplasmose conjunta mesmo que a gente não tenha encontrado durante esse primeiro ano a presença de IgM ou IgA nós podemos ter também aquela criança que a mãe foi reagente nós tínhamos um teste de triagem inicial com IgM reagente mas na hora que eu faço o teste confirmatório em soro essa criança não tem nem IgG nem IgM nem IgA tudo não reagente então nessa criança eu aguardo pelo menos duas semanas e repito a sorologia porque ela era uma criança suspeita de infecção na triagem neonatal então nós repetimos a sorologia se ela persiste não reagente essa criança tem toxoplasmose excluída e vai fazer controle de saúde habitual se ela se torna realmente ela confirma essa positividade nós vamos iniciar o tratamento como já foi falado anteriormente no caso em que nem mãe nem criança são reagentes quer dizer não se confirma a triagem inicial de IgM em papel filtro nesse caso criança assintomática nós excluímos a toxoplasmose congênita e ela vai para controle na unidade básica de saúde quando no teste de triagem neonatal o IgM é não reagente e a criança é assintomática a princípio nós consideramos a criança sem suspeita de toxoplasmose e vamos encaminhá-la para controle de saúde na unidade básica de saúde mas se ela apresenta sinais ou sintomas sugestivos de infecção congênita ao nascimento ou durante o segmento ambulatorial nos primeiros meses de vida ela deve realizar investigação completa mesmo com essa IgM inicial na triagem neonatal não é agente porque nós já vimos que esse teste de triagem ele não é positivo em 100% das crianças infectadas ele falha em identificar a infecção principalmente nas crianças que foram infectadas muito precocemente durante a gravidez a toxoplasmose congênita vai ser excluída nesse processo de triagem se nós encontramos IgG e IgM não reagentes durante esse segmento em duas amostras com intervalos de um mês ou mais na ausência de qualquer manifestação clínica de infecção congênita ou se a criança estiver usando a medicação e evoluir para um resultado negativo de IgG ao longo desse uso de medicação nós interrompemos a medicação repetimos a sorologia que se tornou negativa após um a dois meses sem uso de medicamento e se ela persistir negativa nós estamos expulindo a infecção então o ideal que a gente faça o diagnóstico se possível o mais precocemente possível para evitar aumentar a sensibilidade da IgM e evitar que a gente tenha que tratar a criança ao longo de todo o primeiro ano de vida para excluir a infecção só no final no protocolo de triagem neonatal vocês estão vendo aqui olha que normalmente a triagem ela começa na unidade básica de saúde pela coleta do teste do pezinho o teste de triagem neonatal é feita então a pesquisa de IgM antitoxoplasma gonde esse exame então é confirmado pela coleta do soro e após isso é confirmado então a infecção congênita bom esse processo inicial de coleta e exame laboratorial ele já está bem desenvolvido por causa da triagem de outras doenças no sistema de triagem neonatal mas a partir da confirmação pelo encontro de IgM ou IgA e IgG em soro na criança nós temos que agendar a consulta da criança no centro de referência e investigar o comprometimento e iniciar o tratamento essa é a etapa considerada mais complexa porque se a primeira estrutura ela é feita em laboratório e ela é bem desenvolvida no país como um todo essa segunda avaliação ela precisa de uma estruturação e é essa estruturação que é ela é mais complexa e precisa de um grande investimento no sistema de saúde então o sucesso de um programa de triagem ele depende do trabalho em equipe da unidade básica de saúde do laboratório de referência para análise da amostra dos centros de referência para orientação do tratamento e segmento então é muito importante que todas essas entidades trabalhem em comum acordo em sintonia para que a criança seja tratada em tempo adequado todas as etapas de triagem elas são igualmente importantes não se admite triar e não investigar e não confirmar e não tratar então nós temos o laboratório a rede assistencial que vai acolher a criança e investigar o comprometimento nós temos a atenção compartilhada por tratamento e seguimento da criança tudo isso visando reduzir danos e melhorar a qualidade de vida da criança essa integração ela é essencial para que a gente trate em tempo hábil e realmente leve a benefícios para essa criança o tratamento da toxoplasmose congênita no primeiro ano de vida já foi muito bem abordado pela doutora Leonor e aqui é importante ressaltar que esse tratamento ele é razoavelmente fácil acessível quando ele é disponibilizado num hospital de referência num grande centro de atenção médica mas é complexo essa é a oferta desse tratamento em uma região distante o que ocorre num país de tamanho continental como é o Brasil então para que esse tratamento realmente seja acessível em todo o país disponível em tempo adequado nós temos que ter um bom sistema de referência e contra referência então para isso nós utilizamos formulários de referência e contra referência para que o tratamento seja oferecido para essas crianças em tempo hábil de forma contínua sem que haja intervalos na oferta da medicação adequada esse é o formulário que nós utilizamos no programa aqui em Minas Gerais é o formulário de contra referência eu vou mostrar para vocês o formulário que é enviado do centro de referência o tratamento da criança infectada é feita em geral nos centros de referência a medicação é manipulada para ser oferecida pela criança e essa ficha ela é encaminhada pela unidade básica para o centro de referência para que haja o controle da medicação que está sendo oferecida então é muito importante que esse programa avalie e prescreva para a criança mensalmente de forma em que a criança tenha controle hematológico mensal e qualquer efeito adverso seja percebido em tempo hábil e que ela receba a medicação manipulada de acordo com o seu peso e que os efeitos possíveis efeitos adversos sejam em comum acordo do centro de referência com a unidade básica de saúde tomados as medidas adequadas o controle clínico durante o tratamento ele é mensal com a medida de período cefálico e avaliação de tolerância aos medicamentos essa atenção ao tratamento da criança infectada ela é compartilhada ela é compartilhada entre a unidade básica de saúde e o centro de referência quando a criança não é próxima do centro de referência que acontece na maior parte das vezes num país continental como o nosso o hemograma é feito a cada 15 a 30 dias até o final do tratamento de forma que os efeitos adversos da medicação possam ser prontamente corrigidos a fundoscopia é feita trimestralmente no primeiro ano de vida semestralmente até a idade escolar e anualmente até o final da adolescência quer dizer durante o primeiro ano de vida que é o período de tratamento da infecção essa criança vai ser controlada em um centro de referência então mesmo que ela faça o controle mensal numa unidade básica de saúde ela periodicamente comparece a um centro de referência para a realização de fundoscopia e a avaliação especializada a avaliação auditiva vai ser feita ao nascimento no primeiro ano de vida com três anos e no início da vida escolar de forma que deficiências possam ser identificadas precocemente de forma não atrapalhar o desenvolvimento da criança a avaliação neurológica vai ser sempre realizada quando necessário e as reabilitações prescritas também se necessário em relação a baixa visão fisioterapia terapia ocupacional e fonoterapia quer dizer a atenção a criança com toxoplasmose congênita ela é multidisciplinar e ela é feita com a colaboração de centros diferentes diferenciados computando aí a unidade básica de saúde os centros de referência unidades especializadas na atenção à criança e ao atendimento especializado então existe uma uma cooperação entre vários tipos de atenção a criança para que todo o benefício do tratamento precoce possa ser oferecido e o benefício seja alcançado aqui é um exemplo de como a triagem pré-natal e neonatal podem ser complementares então com 11 semanas de gravidez a gestante não apresentava não havia nenhuma alteração em relação à presença de toxoplasmose foram oferecidas medidas educativas com 25 semanas como a gestante era suscetível foi repetida a sorologia e ela tinha então um IgG indeterminado e um IgM reagente mostrando uma infecção inicial momento em que foi iniciado o tratamento da gestante essa infecção inicial foi confirmada por sorologia IgG e IgM positiva seguida de AVDs baixa aguardamos o período de pelo menos 4 semanas para a realização da investigação da infecção fetal pela punção de líquido amniótico e realização do PCR nesse caso a gestante ela tinha um PCR positivo em líquido amniótico confirmando a infecção do feto a criança logo após o nascimento ela iniciou o tratamento o teste de triagem neonatal mostrou resultado indeterminado mostrando que esse tratamento já tinha sido iniciado durante a gravidez na sorologia confirmatória essa criança foi positiva não tinha nenhuma sequela nem fundoscopia nem ultracão transcontanela tinham alterações no segundo ano de vida ela foi tratada no primeiro ano de vida no segundo ano de vida ela tinha um IgG persistentemente positiva mostrando a ausência de sequelas que se mantém até o momento quer dizer nós queremos o que? nós queremos que a gestante não se infecte se for impossível que ela seja identificada antes que ocorra a transmissão transplacentária se isso não for possível que o feto seja tratado adequadamente para não ter sequelas então esse é o objetivo da triagem precoce para toxoplasmose que é evitar a infecção do feto e se isso for impossível que seja feito o tratamento precoce para evitar as sequelas tardias que podem levar por exemplo a perda visual ao atraso motor então com sequelas que podem ser realmente incapacitantes ao longo da vida eu estou deixando para vocês uma extensa aqui bibliografia que vocês podem consultar na medida da necessidade durante o processo de triagem da gestante da criança estou deixando o que nós utilizamos como formulário tanto para da referência para a unidade básica como da contra referência da unidade básica para nós durante o tratamento da criança claro que esses protocolos eles são adaptados regionalmente então isso é o que nós utilizamos aqui em Minas Gerais serve como modelo para vocês avaliarem e finalmente eu queria terminar falando que ações de saúde precisam de pessoas comprometidas instituições cientes da sua responsabilidade e gestores com disposição de buscar soluções em prol da saúde da população no momento nós temos assim a felicidade de estar contando com todas essas etapas preenchidas então nós temos pessoas comprometidas e as instituições estão cientes e dispostas a trabalhar para que esse programa de triagem para toxoplasmose conginta resulte em benefício para as crianças brasileiras obrigada obrigada doutora Glaucia muito boa sua apresentação já nos deu mais ânimo ainda para o projeto que o Ministério da Saúde tem trabalhado em prol da triagem neonatal que a senhora e doutora Leonor principalmente capitanearam junto com outras médicas esse processo o Ministério da Saúde agradece a vocês por todo o empenho em nome de todas as outras colegas que participaram muito obrigada e eu passo o microfone agora ao doutor Itaumar para trazer uma apresentação com algumas questões bem importantes também do Itaumar temos dois doutores Itaumar boa palestra professor bom Rosalind primeiro eu queria agradecer imensamente esse momento especial a você hoje agradecendo você agradeço toda a equipe maravilhosa do Ministério da Saúde que eles têm nos acompanhado diuturnamente em todo o nosso trabalho nós ficamos nós trabalhamos em transistência enorme de vocês aí e automaticamente a gente enxerga as coisas assim sempre pelo outro lado aqui é onde a coisa acontece de fato assim como eu tenho certeza como acontece lá na UBS lá nos municípios e lá nos estados e nessa conversa aqui nesse bate-papo agora e esse avanço diagnóstico laboratorial e a folha de surto da topasmose ele refugiu um pouquinho da fala das meninas e vocês viram que foi lindamente apresentado tanto pela Silvana como pela Glaucia pelo Leonor e pela Líria os aspectos gerais e os protocolos e a atuação na gestante no bebê o diagnóstico isso aí meus amigos não nasceu ontem isso tem mais de 15 anos de trabalho esses modelos protocolos vem sendo testado vem sendo validado vem sendo experimentados há mais de 15 anos iniciamos lá atrás ainda com a Regiane Alves que hoje não está mais aí no SVS nossa companheira nos acompanhou durante anos e anos e anos e hoje a Rosalind assumiu essa essa missão maravilhosa de concluir e terminar essa implantação desde os protocolos até das novas ações que é isso que eu falo surto agora até o treinamento de toda a equipe em nível estadual e em nível municipal bom vamos ver como acontece e como se desenvolve esse diagnóstico laboratorial voltado ao atendimento de surto em particular aqui um mapa rápido que mostra os surtos no mundo vocês veem na perimagem aqui um quadro com umas pizzas aumentando de coloridas e o Brasil no segundo plano e aqui o Brasil se você comparar o nosso país olha as regiões aqui sudeste e sul onde mais tem acontecido surtos e os surtos eles são assim variáveis lógico proporcional ao hábito alimentar das pessoas lógico ao nível social ao nível intelectual a alimentação a presença de gato a presença de consumo de alimento de origem animal ou de origem vegetal em particular as hortaliças e as verduras e essa região sul e sudeste isso é muito presente com outro fator muito importante diagnóstico será que estamos perdendo muito surto nesse Brasil por falta de diagnóstico por falta de entender que aquilo é um surto de toxopasmose tenho certeza que sim e esse é o motivo da nossa conversa nessa tarde de hoje para encerrar esse bate-papo depois de mais de duas horas de apresentação esse outro mapa que lindo onde ele mostra que por cores é chamado mapa de kernel onde está mais vermelho ele é mais intenso que pega a região de São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro e o estado do Paraná indo lá para o Rio Grande do Sul onde mais tem detectado surtos de toxopasmose no nosso país professor então licença o senhor pode falar um pouquinho mas o próximo do telefone é um pouquinho mais alto porque os estados estão com um pouquinho de dificuldade para escutar vamos aumentar então deixa o aumento agora melhorou? melhorou um pouquinho sim vamos ver melhorou? sim eles também aumentam um pouquinho o som lá onde eles estiverem deixa eu melhorar obrigado desculpa vamos ver agora se aumentou melhorou? eu acredito que dá para continuar acho que tá bom então aqui olha ele mostra surtos no Brasil e olha que bacana em verde são surtos causados por ocistos aquilo que a Dra. Lília apresentou os ocistos que são por exemplo na água nas hortaliças em geral nos legumes nas frutas em vermelho cisto prazoito então na carne e taquizoito muito pouquinho olha esse aqui só tem um aqui em roxinha e alguns ignorados então a grande maioria dos surtos realmente acontecem por ocisto que envolve aspecto ambiental contaminação do ambiente contaminação de verduras de água como um todo esse é o aspecto mais importante que tem na abordagem do surto então mas ocorre também o surto por carne? ocorre tem ocorrido sim principalmente em carne processada nas linguiças artesanais alguns é aqui de cru quando consumido cru ou mal cozido mas em menor quantidade quando comparado com os surtos provocados por ocisto rapidamente um pouquinho da história do surto no Brasil como um todo começou lá em 67 primeiro surto em Bairro de São Paulo 93 olha esse aqui que marcou a história do surto no Brasil San Sabel de Bahia exatamente há 18 19 anos atrás 426 pessoas envolvidas e foi água contaminada com um ocisto que provocou esse surto já volto a falar um pouquinho mais dele depois Monte do Lago Agronômico Santuário dos Formais Anápolis Goiás são 12 surtos concomitantes aqui provocados por Quimicru Guarujá Estado de São Paulo Natal do Rio Norte que foi água não foi açaí foi água Angra dos Reis Rondônia três surtos em suspeito foi água também Cuiabá olha na ilha de Marajó imagina a ilha de Marajó um presídio feminino onde foram hortali contaminadas por gás que coabitavam naquele presídio São Mar Rua do Sul ali normalmente foi carne Espírito Santo convém Monte Claros Minas Gerais ali foi água e hortali inclusive aqui houve contaminação de queijo queijo artesanal a água que utilizava para lavar o queijo provocou a contaminação para esses três aqui para nós foi marcante Londrina Instituto Agronômico do Iapar e Londrina Embrapa Soja também aqui no Paraná e esses dois aqui a cozinha que servia o alimento para os dois nós incriminamos epidemiologicamente as hortaliças e Santa Maria Santa Maria fechou agora de 2018 até 2019 e a grande suspeita foi a água que fez vocês veem que fica tudo suspeita como fica suspeita é que faltava um padrão tecnológico para que você consiga coletar a amostra em tempo viável processar essa amostra e poder comprovar a causa daquele surto que está ocorrendo naquele momento é esse o propósito da nossa conversa e vem daqui para frente agora olha Santa Maria gestante 135 infantes positivas infecção congênita 28 aborto 12 morte fetal 3 se me perguntarem professor Itaumar esse surto terminou agora? não ele não terminou todas as gestantes de bebês terão que ser acompanhadas durante muito tempo durante muitos anos voltando lá São Isabel de Bahia quando aquelas crianças eram 6 crianças que foram infectadas naquele surto por água ou ocisto quando tinham 14 para 15 anos foi feito um estudo e monitorou essas crianças todas elas tinham algum problema neurológico ou ocular entenderam? então a infecção congênita como foi muito bem demonstrado aqui pela doutora Eleonora precisa ser acompanhada durante um ano dois anos cinco anos e até mais se for o cárcere por um especialista para que não venham surgir sequelas tardias mas por que professor? porque as infecções ocorridas aqui no Brasil é diferente das infecções congênitas ocorridas em outros países e já eu falo porque isso acontece então essas crianças aqui deverão ser acompanhadas durante muito tempo porque poderão ter sequências muito importantes no futuro olha o que ele fala aqui um ano de surto toda com as mãos de Santa Maria maior registro mundial segue sem respostas ainda porque falta ou faltava na época um protocolo para o diagnóstico conclusivo desta deste surto aqui aqui foi isolamento molecular e caracterização nas placentas isso é fundamental que quando ocorre infecção congênita se possa estudar a cepa ou a linhagem gênica daquele tostoplasma gondi para que a gente possa ter um padrão de comportamento desse parasito no nosso país em que ele é diferente ele é diferente de outros países sim olha esse que eu coloquei olha esse foi ano passado agora se não ano passado São Paulo registra três surtos ligados a restaurantes transmissão alimentar restaurantes e buffet isso ocorre a todo momento no território nacional nós é que não estamos dando conta de tudo isso que está acontecendo nesse ano 2020 lógico é algo especial com essa correria do covid essa pandemia todos os olhos estão voltados para essa situação em que realmente é emergencial mas o tostoplasma continua acontecendo silencioso infectando gestante transmitindo para os bebês nascendo bebês sem uma avaliação adequada e correta os surtos em maior nível ou em menor também continuam acontecendo também estão infectando as nossas populações e nós não estamos dando conta disso aí tá por que tantos surtos? em verde e vermelho bem destacados as variedades tostoplasma são exclusivas do Brasil enquanto que os outros países eles têm duas três são predominantes e uma delas mais importante para a infecção humana em nosso país passamos de 15 18 já variações genéticas com comportamento diferente daquelas isoladas em outros países e mais ainda podendo causar sintomas atípicos ou mais graves em uma parte das pessoas infectadas as infecções oculares aqui no Brasil são as mais graves das infecções do portoce atrapalmante imagina então as infecções congênitas no nosso bebê tem que ser sempre ao lado com muito carinho e com muita atenção dificuldade na investigação de um insulto por tostoplasma com aonde começa aqui olha diagnóstico clínico inclusivo nos pacientes dificuldade laboratorial difícil interpretação hoje temos um manual lá no ministério que facilita a interpretação do diagnóstico laboratorial dificuldade da situação dos casos clínico com o surto demora na comunicação dos casos e falta de protocolo de conduta de investigação de surto e mais ainda falta de notificação de surto no Sinan pela ficha de doença e transmissões alimentares peço a todos de vocês que estão aí na conta que notifiquem apareceu 2, 3, 4, 10 15 casos 20 casos faça notificação através do Sinan pela ficha de doença transmissão alimentares DTA para que a central lá em Brasília lá no ministério saiba o que está acontecendo e possa agir de imediato junto com vocês então a importância que tem essa notificação dos surtos através do Sinan consequências então nessa investigação dificuldade na extensão de surto de hipoclasmose talvez um ponto mais importante é isso aqui quando é que é um surto? segundo ponto dificuldade na extensão dos casos com possíveis pontos de infecção será que foi água? será que foi uma hortaliça uma folhosa uma leguminosa? de onde veio essa hortaliça? está entendendo? será que foi uma carne? que tipo de carne foi? será que foi um embutido? fora na colheira das amostras de campo para análise você imagina se é água minha gente água ela muda a cada minuto um reservatório fixo ainda vai dar se não minha gente ela se movimenta água de hoje não é água de amanhã se você não colheu a amostra quase que imediato você perdeu a hortaliça também se degrada em dias se não conseguiu pegar naquele momento essa hortaliça você perdeu a hortaliça também você entendeu? a importância que é colher a amostra em tempo hábil falta de protocolo de colheita e envio de amostra e ainda a falta de laboratório de referência em nível nacional em nível nacional então urgência nas mudanças da história é fundamental que isso aconteça mudança urgente urgentíssima implantar uma rotina de diagnóstico gestacional isso é importante importantíssimo como foi muito bem demonstrado nas palestrantes que me antecederam implantar em todos os municípios a rotina de zero do pezinho eu sempre digo em minhas apresentações que se eu perdi o primeiro momento que foi descobrir a gestante e tratar a gestante eu não posso perder o segundo momento que é depois que o nenenzinho nasceu nasceu esse bebê eu tenho condições de detectar o positivo infectado ou o negativo que não está infectado e aí fazer a última intervenção para evitar que venha ter uma sequela tardia e o segundo motivo o terceiro motivo mais importante ainda em que a ocorrência de casa de gestante e bebê serve como sentinela para surtos nós temos pego vários surtos pequenos detoxicos com as mortes porque os médicos denunciaram que estavam aumentando o número de gestantes soropositivos para GG e GM essa denúncia essa observação denunciou o surto olha a importância que é avaliação da mãe e do bebê soropositivo isolar e estudar os clones de tempo já comentei a importância deles e tudo isso faz parte dos protocolos que estão sendo apresentados aqui hoje diagnóstico retacional exame do pezinho e o manejo em nível de surto bom então a proposta é elaborar um manual de investigação de surto de toposmose essa parceria entre ministério e universidade aconteceu aconteceu e teve um resultado espetacular que é o que vem agora então para montar um manual tem que definir as competências e as ações e também as atribuições na esfera municipal estadual e federal e compreendo isso aqui olha definição de surto o tocha-prasma-gonde é o causador do surto canal de comunicação e envolvimento das equipes nas três esferas definir um protocolo para diagnóstico dos pacientes está pronto no portal do ministério definir um protocolo para colheita e vírus de amostras vou dizer que a política já existe isso aí definir um protocolo para diagnósticos das amostras ambientais em nível de laboratório isso tudo é a proposta então urgência ainda no treinamento e qualificação das equipes em todos esses pontos e aí vem a pergunta como nascem os protocolos no caso diagnóstico ambiental sabe como é que nasce também meus irmãos assim olha uma parceria linda universidade CNPQ pós-graduação ministério da saúde temos que ter sempre essa parceria muito bem firmada uma equipe maravilhosa de trabalho e esse protocolo em particular capitaneado pela professora doutora Fernanda Pinto Ferreira foi minha doutoranda hoje professora professora Roberto Carlos Freire Regina Mitzuka Breganó doutor João Luiz Garcia doutor Heloísa Cadaut a Beatriz Nilo o Felipe Martins e a Winnie Alves Ladeiras que é nossa doutoranda e toda essa equipe junto e mais uma dezena que eu não lembro agora aqui junto com o ministério montamos um protocolo de trabalho foi executado mais de 60 protocolos foram testados para saber qual deles eram os melhores a ser aplicado no diagnóstico de almoças ambientais vindas de uma suspeita de um surto almoças infindáveis trabalhadas em laboratório trabalho 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 muito semanas meses anos de trabalho para no final você chegar e falar olha eu tenho um padrão molecular eu tenho um percentual que ele é digo para o dia de um fisco em que ele é confiável aplica uma análise estatística ela é confiável é então este aquele e a qual lá são padrões seguros nasceu um protocolo para hortaliças para água para solo para todos os elementos para carne para leite está pronto pronto finalizado e já num manual chamado protocolo para investigação nossa doutrina grande em amostras ambientais e alimentos assim deve já estar na página do Ministério da Saúde saiu essa semana agora logo mais vai sair a versão impressa e esse manual tem uns capítulos lindos tem um histórico de introdução bem bacana uma fase analítica depois tem toda uma detecção de ossistas em amostras de água que não é brincadeira em amostras de lodo de retrolavagem nos filtros das estações de tratamento de água muito bem montado e elaborado um capítulo das amostras de solo vocês não tem ideia da importância que é detectar o quanto está contaminado o solo de uma região nas hortaliças foliosas aqui olha o leite mas acontece no leite principalmente tapizolita no leite no queijo não comentei que pegamos um surto lá em Goiás onde teve o queijo envolvido e era um queijo frescal e a contaminação desse queijo aqui foi por água contaminada com um ossisto capítulo sobre a carne identificação das amostras de carne e o capítulo inteirinho da biologia molecular está tão bem detalhado esse capítulo que qualquer laboratório quer uma sem ou outro laboratório qualquer ele pode seguir passo a passo e executar o diagnóstico assim com uma tranquilidade muito segura depois umas observações finais e as referências biográficas esses são os 12 capítulos que formam esse manual já está pronto então temos hoje um protocolo para o manejo da mãe do bebê para a interpretação dos diagnósticos laboratoriais e agora para a investigação de surto e diagnóstico das amostras ambientais prontinho e agora só falta nós implantarmos o protocolo de investigação do tosso após-na-gonde em amostras ambientais e lembrando que a vigilância da tosso após-na-gonde pode mudar o futuro de uma família imaginem uma mãe que tem uma criança em que foi detectada um tosso após-na-gonde uma equipe muito boa atender essa criança iniciou um protocolo de tratamento seguro eficiente e eficaz hoje mas essa criança a gente sabe disso que terá que ser acompanhada até dois três quatro cinco ou às vezes até na adolescência imagina o coração dessa mãe e desse pai acompanha essa criança a insegurança a incerteza a angústia no coração da família sabendo que em qualquer momento poderá ter uma recidiva e essa criança voltar a apresentar uma sequela que era uma sequela ocular neurológica neuromotora cognitiva por isso que o trabalho com esse parasita é muito importante porque ele é em vários mistérios e mistérios e já indo para o final novos desafios e novas parcerias aconteceram? lógico olha que lindo aqui desenvolvimento e avaliação de um teste rápido para toxopasmose para diagnóstico e estudo epidemiológico e também na investigação de surto o nosso é ter esse teste pronto teste rápido simples em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia de Urmineu e a Fiocruz de Belo Horizonte para que a gente possa oferecer para toda a gestante e um outro projeto também está em andamento já que é um curso de atualização em toxopasmose na modalidade EAD tudo o que foi falado aqui hoje nas palestrantes que me antecederam deverá estar contemplado neste curso em EAD e ele vai estar muito bem apresentado acho que mais um ano se Deus quiser vai estar no portal do Ministério para que possa ser acessado sem esse curso ter habilitado para o manejo da gestante da mãe do surto e as moças ambientais e terminou o fim muito obrigado a todos obrigada a nós obrigada pela sua apresentação e o senhor foi muito discreto com o lançamento do protocolo que é tão esperado pelos estados e municípios essa parceria muito exitosa do Ministério da Saúde e nós aproveitamos essa webinar para fazer o lançamento desse protocolo publicamente não só pela relevância dele mas também porque ela está diretamente relacionada com a questão da higiene alimentar e nós queremos relembrar que dia 16 dia 15 de outubro é o dia mundial de lavar as mãos e dia 16 é o dia mundial do alimento então isso também é uma data comemorativa e nós aproveitamos essa webinar para fazer toda essa sensibilização o nosso desejo é de passar uma mensagem com todos vocês em relação à transversalidade das ações relacionadas à toxoplasmose claro que para uma webinar já é cansativo online não daria tempo de abordar todos os outros aspectos que ainda ficaram como medicamento diagnóstico outros tipos de articulações estratégias de educação e saúde passos para investigação de um surto mas as principais dúvidas nós começamos priorizando as principais dúvidas que acontecem no território e nós agradecemos a vocês tem algumas perguntas que foram realizadas muitas já foram esclarecidas na apresentação de vocês foram apresentações muito completas então o que eu estou com algumas aqui que as meninas passaram já repito para a audiência o que não for respondido aqui vocês nós encaminharemos para as áreas técnicas responsáveis e elas responderão em relação a ficha de notificação eu já vou antecipar para vocês a ficha para a investigação do tóxico gestacional congênito e outras formas ela está elaborada em fase final já foi discutida com os estados e existe um trâmite interno no ministério da saúde que já foi iniciado mas nós não temos como precisar a data ou mês o dia certo que vai sair em relação aos passos para a investigação de um surto de toxoplasmose eles seguem de uma maneira objetiva os passos para a investigação de um surto de doença de transmissão hídrica e alimentar tem as devidas especificidades que vocês podem verificar no guia de vigilância em saúde que lá de 2017 tem um capítulo sobre investigação de surto tem um manual de investigação tem um manual de vigilância integrada de doença de transmissão hídrica e alimentar também fala sobre investigação de surto semana passada nós tivemos uma webinar sobre a atualização para notificação dos surtos de DTA que também falou sobre toxoplasmose temos agora esse manual esse protocolo que foi lançado hoje então nós temos uma série de instrumentos que nos apoiam para a investigação de surto de toxoplasmose temos também esse protocolo que é de notificação e investigação todo esse material está disponível no site do Ministério da Saúde a webinar da semana passada eu acho que na próxima semana deve estar disponível também o boletim epidemiológico que fala sobre essas questões de surtos é o boletim número 31 já está disponível na página do Ministério tem uma outra pergunta que foi como conscientizar a população para a prevenção da toxoplasmose foi bastante abordado aqui doutor Itamar levantou a mão se quiser contribuir vários colegas os professores já deram várias sugestões doutor Itamar por favor seu microfone está fechado doutor Itamar aí pronto abriu agora? sim olha quando iniciamos aqui Londrina e depois o Paraná esse trabalho com a gestante bebê nós lançamos vídeo folder cartaz o que você imaginar de mídia e no final duas teses de mestrado avaliou quanto havia de compreensão das gestantes e da população em geral que ganhou o número um em todos é o chamado boca-ouvido o médico a enfermeira o agente de saúde está consciente e ele durante cinco minutos faz uma orientação com a gestante com aquela mamãe com aquela população o convencimento é perfeito e total e acredita que precisa fazer todo um cuidado avaliamos e vimos que o que ganhou o número um disparado é ainda o corpo-a-corpo o boca-ouvido então nós da saúde temos que estar conscientes e passar essa consciência para toda a população ótimo obrigada doutor Itamar obrigada tem uma pergunta aqui a respeito da prevalência de toxoplasmose no Brasil qual é a prevalência de toxoplasmose eu me senti contemplada na apresentação das professoras mas um colega passou a pergunta alguma de vocês poderia esclarecer hoje do ponto de vista atual o que tem sido visto sobre a prevalência eu posso Rosa obrigada doutora Lília então como você falou os estudos eles são estudos pontuais não são estudos mais abrangentes do tipo de levantamentos epidemiológicos onde você faz um planejamento prévio para ter uma mostragem que possa ter um reflexo mais fidedigno dessas variações então são estudos pontuais e as variações são impressionantes então assim vamos pegar o que a doutora Silvana falou que na toxoplasmose congênita ou seja no contingente de mulheres que podem estar suscetíveis tem uma variação imensa de 20 a 90% então assim é uma questão realmente muito heterogênea e que merece um estudo mais aprofundado para a gente poder fazer esses ajustes porque aqui também nós tivemos discutindo o quão importante é você conhecer as questões relativas àquele lugar a indenicidade daquele lugar é muito obrigada doutora tem um outro questionamento aqui de um colega há alguma perspectiva para a implantação do programa de controle de toxoplasmose gestacional e congênita em outros municípios a diretriz para a implantação da vigilância foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde desde 2018 então no caso os municípios precisam se articular junto com os estados e outros parceiros para que essa estratégia avance mas as diretrizes nacionais foram disponibilizadas tem um acho que as demais nós precisaremos enviar para os outros colegas perguntaram se a webinar estará disponível estará disponível o material também foi tudo gravado mediante um surto quais as ações de bloqueio que devem ser executadas quem fez a pergunta é importante considerar que cada surto é um surto cada surto é um surto cada surto é um surto então não é porque em um lugar eu precisei intervitar uma fonte de água que no outro eu precisei fazer a mesma coisa então a gente precisa avaliar fazer um descritivo entender para que lado o dado está apontando para que essas ações sejam executadas mas algumas outras já podem ser tomadas antecipadamente pode falar importante para quem está ouvindo aqui é aplicar aquela mesma metodologia da investigação de um surto normal de doença transmissível por alimentos as mesmas ferramentas tá aplica as mesmas ferramentas a mesma investigação o mais rápido possível e fazer análise rápido para detectar olha possível causa desse surto entendeu então a ferramenta é a mesma a intervenção vai depender dessa ação investigação de uma doença transmitida por alimento que é o caso do toxoplasmose gestacional e congênita não estão disponíveis no sinal a vigilância começou a ser implantada padronizada a partir de 2018 isso quer dizer que os estados e os municípios começaram a notificar em 2019 a partir daí aumentou-se a sensibilidade para a doença mas não ainda não existe uma adesão a notificação da maneira adequada essas respostas cada estado cada estado tem tem feito o seu papel mas nós ainda não temos dados que possa dizer que representa o perfil da doença para o país por isso que os dados ainda não estão disponíveis na página do tabinete nós temos dados sobre surtos de toxoplasmose então eu vou eu vou fazer o encerramento da nossa webinar primeiro explicando que o Ministério da Saúde tem trabalhado ao longo dos anos eu sou recém-chegada estou aqui apenas há sei lá 10 anos vocês trabalham com o Ministério da Saúde há muito mais tempo e a nossa audiência também esse trabalho que está sendo apresentado hoje ele como o professor Itamar falou ele não nasceu da noite para o dia é um trabalho que vem se acumulando e chega um determinado momento que aparece não é nada que brota de um dia para o outro então estão de parabéns todos os outros técnicos que passaram pelo GTDTH antes de mim e os que estão trabalhando junto conosco sou técnica igual a eles mas eu e Patrícia somos ponto focal para toxoplasmosa então também eu quero registrar agradecimento a todos dizer que o Ministério da Saúde tem feito muito esforço no sentido de dar visibilidade e investir na prevenção e no controle dessa doença tanto que agora centralizou o medicamento o medicamento para tratamento da toxoplasmose foi centralizado também os municípios e estados tinham dificuldade na aquisição nós também estamos financiando pesquisas e estudos para diagnóstico para ações de educação e saúde foi publicado a nota informativa as diretrizes para atualização do manejo da gestante e do bebê com toxoplasmose foi atualizado por esse corpo técnico que vocês estão escutando aqui capitaneado por elas também foi publicado esse protocolo aqui que também tem a participação desse corpo técnico que passou a tarde batendo papo com vocês nessa conversa gostosa e agora vai sair o capítulo no dia de vigilância em saúde para toxoplasmose também a ficha de notificação em andamento várias outras ações que estão acontecendo vocês ouviram os nossos diretores né diretor tanto do aqui no SBS quanto da Saps e eu queria por fim registrar os agradecimentos à equipe do núcleo de comunicação que nos deu todo o apoio nesse evento que tem trabalhado fez toda a editoração desse protocolo que ficou todos os protocolos todo o material que o Nucon coloca a mão fica maravilhoso o banner com a foto de vocês o suporte que eles estão dando agora que estão nos escutando agradecemos a vocês doutora Silvana doutora Glaucia doutora Lilian doutora Itamar doutora Leonor gratidão eterna pela abnegação pela competência né por irem além e por fazerem a diferença agradeço em nome do Ministério da Saúde vocês fiquem à vontade para desconectarem da sala ela está encerrada nesse momento obrigada parabéns parabéns do Nucon vocês podem desconectar tá para não ficar um making of obrigado Lilian Glaucia Eleonor Silvana é um prazer viu obrigada a todos obrigada 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 tchau tchau tchau